Pessoal, boa tarde para todo mundo, todos e todas que estão aqui. A gente vai iniciar então esse mini curso. O objetivo aqui é apresentar para vocês, de forma bastante humilde, bastante tranquila, porque é o que eu tenho para oferecer, não é uma graça isso, mas é o que eu tenho para oferecer, algumas palavras sobre a teoria do desenvolvimento desigual combinado do Trotsky. Eu preparei uns slides para vocês, inclusive vou aproveitar a embala aqui, vou colocar o link no chat, para quem quiser esses slides já fica aí disponível. Deixa eu só colocar aqui, porque a gente sempre fala isso, no final acaba indo embora e esquece tudo. Então está aí um link, vocês podem baixar esse conjunto de slides que eu preparei para esse mini curso. Bom, então vocês estão vendo aí na tela, teoria do desenvolvimento desigual combinado, de Marx a Trotsky. Deixa eu explicar esse título. A gente vai falar um pouquinho do Marx, mas o foco é o Leon Trotsky, beleza? Porque é ele que sistematiza essa teoria toda. As pessoas estão participando, vocês podem colocar perguntas pelo chat e tal, ou abrir o áudio aí e falar comigo. Quem puder abrir a câmera é muito importante, isso para nós que apresenta, dá um feedback absurdo. Quem está com conexão ruim, está num espaço que não está muito à vontade, etc e tal, não tem problema, fica com ela fechada. A gente vai se acostumando com isso. Eu lembro da primeira vez que eu dei um mini curso, nesse meio de pandemia, e a galera, ninguém abria as câmeras, eu quase morri do coração. Fiquei falando com as fotinhas, que ainda está lá, e o pior das hipóteses, uma inicial do nome, um R, um L, alguma coisa assim. Então eu acho que é muito importante. Mas é claro, respeitando a particularidade de onde vocês estão agora aí. Pessoal, muito se fala de teoria, mas a gente precisa deixar claro aqui alguns princípios básicos. O que é essa tal da teoria? Então eu vou passar os slides aqui, e só para lembrar também, no meio da minha exposição, vocês podem fazer perguntas aí no chat, mas daí eu estou organizado em duas horas no nosso teto, para poder ter uma hora de debate. Eu acho que eu gasto uns 40 minutos, 50 minutos para apresentar, depois a gente vai debater. Então está lá, teoria do desenvolvimento do desigual combinado, de Marx a Trotsky. Peraí que eu tenho que apanhar aqui, só um minutinho. Bom, aí eu coloquei uma primeira parte, são duas partes. Na primeira parte eu quero falar um pouquinho sobre esses autores, quem são esses caras. O Marx e o Trotsky, o Marx muito mais popular do que o Trotsky, eles são conhecidos, de alguns, acho que a maior parte do público aqui já tem um acesso, um contato com o Trotsky e o Marx. Se não tem, não tem problema, a gente vai ter esse mesmo contato agora. Marx, eu coloquei um mapa da Europa aqui, de parte do mundo europeu, de parte da Rússia, que fica muito próxima ali, fronteira com a Europa, para a gente poder localizar um pouco. Então, a partir de onde nós estamos falando? Bom, nós estamos falando do Brasil, 2020, na maior crise do capitalismo, uma crise pandêmica junto com isso, mas a realidade desses dois autores, eles partem da Europa e, sobretudo, no momento de avanço da sociedade capitalista, de avanço, literalmente, do momento reacionário da burguesia, que vai dos anos de 48, pegando por base aqui, até 1917, Revolução Russa. Então, quem é, primeiro aqui, o mais velhinho? Tiozinho aqui é o Marx, né? O Marx, e do lado dele, o Trotsky. Observe o seguinte, esses autores, eles não são simplesmente autores, eles são o quê? Militantes revolucionários. Isso é da mais alta relevância, já falar logo de cara. A obra de Marx, tá, é uma obra, sim, é uma obra. A obra de Trotsky, existe isso? Claro que existe. Mas é uma obra em função da luta da classe trabalhadora. Da luta da classe trabalhadora pelo socialismo. Isso é importante dizer logo de entrada. Aqui vocês estão observando o mapa da Europa, né? Rússia, vocês estão acompanhando o mousezinho aí, né? A Rússia, Europa Central, Europa Oriental. Marx, ele era da Alemanha, aí está escrito Germany, né? Mas na época do Marx não existia Germany, existia uma cultura germânica. cultura germânica, mas não existia um país chamado Alemanha. Esse lugar aqui, onde o mouse está passando, ó, ele era conhecido como Prússia, essa parte de cima, né? Aqui na Prússia tem um lugar chamado Treves, ou Thier, como vai aparecer aqui nos nossos slides, né? É a cidade que Marx nasceu, né? Então, Marx, ele é um jovem de uma família abastada, isso é importante deixar claro, né? Marx faz parte de uma parcela da burguesia, Marx não é operário, nem vem de uma família operária, muito pelo contrário. Está dentro de um contexto prussiano de influência do Império Napoleônico, né? Está crescendo e estudando na Universidade de Bonn, ou Bonn, vai estar escrito aí Bonn, porque o texto que eu coloquei nos slides é de Portugal, e vai se dedicar à militância só depois da universidade, né? Não usem isso para falar, eu vou militar só depois que eu terminar os estudos, hein? É uma coincidência, a ideia dele era ser professor universitário, né? Deu tudo errado, ainda bem, né? E ele se transformou em revolucionário. Eu estou encurtando aqui, é claro, né? Mas aqui, esse mapinha é só para mostrar de onde vem Marx, né? O primeiro momento, os primeiros passos da formação do Marx, é aqui nesse lugar que hoje nós conhecemos como Alemanha, né? Na época dele era o Reino da Prússia. E o Trotsky? O Trotsky vem aqui, ó, dessa regiãozinha aqui. O mouse está aparecendo aí para vocês, turma? Tá, né? Beleza, valeu. Aqui, dessa regiãozinha aqui da Ucrânia, do sul da Ucrânia. Lembrando que nesse momento da história do século XVIII, século XIX, toda essa região aqui, ó, Estônia, Lituânia, esse aqui é o mapa político contemporâneo do século XX, tá? Toda essa região aqui pertencia a uma parte da Polônia, a Ucrânia inteirinha, pertencia ao Reino da Prússia, desculpe, ao Reino da Rússia, tá? Então, Trotsky, diferente aí do Marx, está na Europa Oriental, ao extremo do Oriente, né? Vamos passando os slides aqui para ficar mais... Tá, então, alguns apontamentos biográficos do Marx, né? Eu não vou aqui, nesse momento, gastar tanto tempo com isso, mas é importante para quem quiser depois ler os slides, está aí um referencial, e eu coloco a fonte, né? Esse texto não foi eu que escrevi, esse texto foi escrito pelo Lenin, né? Ou seja, Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, as datas aqui são importantes para a gente localizar o tempo e espaço, né? Em 1818, em Kier, né, ou Treves, na Prússia-Renana, né? Que é uma região da Fast and Pablo. O fato é, ele é filho de advogado, isso é importante, né? Por que é importante? Para dizer o seguinte, as bases materiais na qual passou Marx a sua juventude são extremamente privilegiadas, teve acesso ao conhecimento historicamente acumulado, desde a literatura, desde garoto, desde a literatura, a arte, a filosofia, a história e etc. Então, isso não é demérito nenhum, pelo contrário, isso vai ser muito importante, e até porque a vida do Marx vai mudar depois, né? Nos anos 50, o Marx vai passar pelos momentos, e até o final, 83, 1883, quando ele morre, percalços terríveis, né? Ele, família, imitantes, amigos, etc. Então, aqui é só uma biografia rápida, né? O Trotsky, né? O Trotsky nos chama Trotsky, eles sabem disso, né? É o Levi Davidovich Broenstein, né? Nasceu, então, em outubro de 79, 1879, no vilarejo ucraniano de Arnavóquia, Império Russo, né? Observe que tanto a família do Marx como o Trotsky vem da cultura judaica, isso é importante, né? Isso não significa em nenhum segundo que eles frequentavam a mesquita ou coisa do tipo, né? Mas eu acho que é um dado importante, né? Para a gente combater estereótipos que existem quando se fala mundo judeu e etc. Lembrando que nem todo judeu é um sionista, né? Por favor. Então, vamos lá. Então, a militância do Trotsky é muito ligada desde a juventude, né? Até antes da idade geracional do Marx, né? E vai se ligar à luta da classe trabalhadora. E, é claro, o Trotsky está num contexto diferente, né? Se Marx está num contexto do reino prussiano, Trotsky está em outro contexto, pelo menos político, geopolítico, que é do reino dos Czares, né? Do império czarista da Rússia. Muito bem. Então, vamos lá. Agora aqui, já chegando um pouco mais próximo ao ponto, né? Marx desenvolve uma teoria do desenvolvimento desigual. Vamos esclarecer uma coisa, gente? Olha lá. Chama... Qual o nome dessa teoria? É a teoria do desenvolvimento desigual? É a teoria do desenvolvimento desigual combinado? Ou é só a teoria do desenvolvimento combinado? Os três nomes se referem à mesma coisa, tá bom? Então, vocês vão encontrar mais classicamente, dessa forma, hoje em dia. Teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Eu vou tentar explicar isso no decorrer da fala. E aqui eu resumi com desenvolvimento desigual, tá? Depois vocês vão entender, eu acho, tranquilamente. O que é uma teoria? Bom, se é uma teoria do desenvolvimento desigual, a gente precisa entender o que é teoria. Eu coloquei aqui uma grande definição, muito importante, que a gente encontra na Winkpad, a gente encontra no Google. É uma definição vulgar, de senso comum mesmo, de teoria. Que diz o seguinte, olha lá. Teoria, então, é o conhecimento não prático, ideal, independente das aplicações. Se desenvolve por suposição, de teor hipotético, conjuntura. Tenho uma teoria e tal, mas ainda não consegui comprová-la. Bom, isso aqui é uma leitura, é uma definição dicionarial, de internet. Qualquer um que der um Google aí no planeta Terra vai se deparar com ela, se escrever em língua portuguesa. Essa teoria é importante, esse conceito aqui, bom, isso aqui não é conceito não, isso aqui é só uma definição, ruim, péssima, e radicalmente, mas brutalmente diferente do que pensa Marx sobre o que é teoria. Teoria para Marx é outra pegada, é uma outra coisa. Então eu fiz questão de colocar essa, porque essa aqui, normalmente é essa ideia, ou seja, teoria é uma viagem na batatinha, teoria é viagem na maionese, teoria são coisas de aquariano, o pessoal que gosta de signo aí, coisas de aquariano, é muito pensamento, muita ideia, nada a ver. Para Marx, nada a ver. E para Trotsky, segue a mesma toada. Nada a ver também. Qual então, de fato, é o conceito, conceito, não definição, conceito de teoria, é mais ou menos essa aqui. Quando o texto é meu, não tem nada escrito aí, tá bom? Quando não é meu, vocês vão ver que tem a citação embaixo. E aí tá aí. O que é teoria para Marx? Para Marx, eu não vou ficar matando vocês, a vontade de ficar lendo, mas é o seguinte, para Marx, teoria tem que ter necessariamente a ver com o mundo real, com o mundo concreto. Não tem esse papo de que teoria são ideias que eu tenho, não, isso é que chama ideias que eu tenho. Teoria, para Marx, significa, sim, o pensamento cognitivo, o pensamento que eu tenho, aqui na minha psique, ou seja, de uma forma cognitiva, eu processo, processo o quê? A partir dos sonhos, a partir, sei lá, de uma voz, do além que soprou para mim, não, negativo. É assim, um pensamento, ok? Que eu tenho, a partir do mundo real que eu vivo, do mundo material. Quando a gente fala mundo material, a gente está falando de relações sociais, não quer dizer que é só mesa, caderno, coisa tangível, concreta nesse sentido. Ou seja, é o mundo material, é a partir do mundo material, que eu desenvolvo um processo, que busca entender, aquele mundo que eu estou ali, no primeiro momento, de forma, imediata, imediata, sendo apresentada, sei lá, para a minha retina, do conjunto neurológico. Beleza? Aí, com várias mediações, eu vou entender, no segundo momento, explicar essa realidade. Então, teoria para Marx, é exatamente falar das coisas que existem, da luta de classes, das mercadorias, da produção dessas mercadorias, dos conflitos, das guerras, enfim, do livro, das ideias, inclusive, mas a partir do real. Não é do campo metafísico, ou ainda como vem a definição vulgar. Vamos voltar nela? teoria, conhecimento não prático. Parei aqui, conhecimento não prático. Volta. Para Marx, é necessariamente, as ideias surgem, justamente por conta dessa empiria, desse dia a dia, desse mundo prático. Tudo bem? Essa aqui, gente, é um debatezinho que eu estou colocando muito rapidamente, mas é um longo debate, importante, que é o debate entre idealismo e materialismo. ou seja, numa perspectiva idealista, sim, as teorias, elas surgem, elas estão na minha cabeça. Sócrates, rapidinho, eu tenho que me policiar com o tempo, eu não pedi isso para vocês, mas se alguém puder me avisar aí, quando der uns 30 minutos, eu agradeceria. É um pedido de ajuda aí. Então, se a gente pensar, para o Sócrates, o conhecimento já está aqui, e o Platão também. O conhecimento está aqui, eu preciso de um método para tirar o conhecimento que eu já tenho. aí vem a ideia de maieutica, etc, etc, não dá para entrar aqui e desenvolver. Mas o fato é, é toda uma tradição de mais de 2.500 anos de idealismo que o Marx está propondo se somar àqueles que criticam essa tradição, com uma outra concepção, de que as ideias não são expressões do mundo perfeito, como pensava o Platão, o próprio mundo das ideias. Mas elas são, sim, elementos cognitivos, abstratos, que se dão a partir do mundo real, que é o chão que eu piso. Então, isso aqui é muito importante, porque o nosso minicurso é para falar sobre o quê? Teoria do desenvolvimento desigual combinado. Isso não é alguma coisa que o Marx pensou e falou, ah, vou escrever, hum, Eureka, que legal, vou escrever essa porra aqui, ou ainda o Trotsky ou qualquer um outro. Não, é o mundo real que faz com que eles processem esse conjunto de ideias, no caso, uma teoria, ou várias. Então, eu vou avançar, tudo bem? Vocês podem dar joinha, conversar comigo, beleza? Então, vamos lá. Contribuições de Marx. O Marx fez uma teoria do desenvolvimento desigual combinado? A resposta tem que ser assim, lá no Word, até onde eu sei, a fonte maior é 72, o número, o tamanho da letra. A gente tem que escrever com fonte 72. Não, Marx não fez teoria nenhuma do desenvolvimento desigual combinado. Agora, princípios do que seria essa teoria que lá no futuro da história se desenvolveria, se encontra em Marx? Sem dúvida alguma. e eu cito algumas obras para vocês. Gente, é quase todas as obras do Marx. Eu escolhi três que são centrais que inclusive usam até a expressão desenvolvimento desigual. Está aí a primeira delas, que é um texto pouquíssimo lido do Marx, que é uma pena, é uma pena, mas não vai cobrar muito do marxismo vulgar. O marxismo vulgar só vai ouvir falar do Marx e vai vomitar como se manjasse um monte. A gente precisa ler esse texto aqui, os resultados eventuais da dominação britânica na Índia. em meio mundo, meio mundurão, desculpe, deixa eu refinar minha fala aqui, vai. É que eu estou vendo muita gente, amigo conhecido aqui, eu estou com muita vontade. Vocês estão aqui em um ateliê em casa, bicho. Mas é o seguinte, muitas pessoas que leem esse artigo do Marx ficam aterrorizados. Maria Flor, boa tarde, Maria Flor. Muitos que leem esse texto do Marx sobre a dominação britânica da Inglaterra, não é só a Inglaterra, do reino, da dominação britânica na Índia, fica aterrorizado. Por quê? Porque o Marx fala o seguinte, agora guarda isso aí, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, eu estou citando de memória, então tem perfeições aqui, por favor, dá um desconto. O desenvolvimento do capitalismo na Índia, perdão, na Índia, é extremamente benéfico para o povo indiano. Os pós-modernos, os reformistas e os etapistas e os revisionistas e os mecanicistas vão querer morrer do coração com essa afirmação. O contexto inteiro, é um artigo pequenininho, vale a pena ler. Por quê? Porque o Marx entende que o avanço do capitalismo na Índia, por mais que ele provoque destruição, morte, é uma desgrama, é uma coisa horrível, ainda assim ele é bom. Por quê? Porque ele força o desenvolvimento das forças produtivas na Índia. E aí a gente tem que entender tudo isso que eu vou falar aqui hoje com uma perspectiva dialética. a dialética não é aquela coisa que a gente adquire ou passa a conhecer para poder mostrar para os outros que manja. É para a gente usar no nosso dia a dia, para compreender as coisas. Se a gente não tiver uma leitura minimamente dialética das coisas, a gente vai falar que o Marx é um colonialista, sendo que ele é o maior crítico do colonialismo do século XIX. Então, nesse sentido, há aqui uma perspectiva do Marx de que há um desenvolvimento desigual acontecendo e que ele é positivo no sentido de que faz avançar as forças produtivas, mas evidentemente ele é contraditório. Porque ao mesmo passo que o capitalismo chega na Índia, e eu acrescentaria aqui, Marx não fala disso, eu que estou acrescentando, na África do Sul, por exemplo, ou na China, ele provoca destruições, mas também provoca construções de coisas importantes. A maior delas, vai dizer Marx, em um outro texto, que é o texto segundo que está ali, o Manifesto do Partido Comunista, é a internacionalização do mercado. Internacionalização do mercado mundial. Parece redundância, pode até ser, mas é só para dar ênfase. Não é mais o mercado internacional que existe entre Gênova e Flandres, no norte da Bélgica, França, por ali. Agora é o globo se interligando com as Américas, a África, a Ásia, etc. Isso é extremamente revolucionário. Só que há um desenvolvimento extremamente desigual e que está super combinado. Ao mesmo passo que precisa produzir coisas terríveis na Índia, essas coisas terríveis produzidas na Índia são coisas responsáveis por maravilhas criadas em Londres, por exemplo. O imperialismo, o desenvolvimento do capitalismo atrás do governo belga, na África, região sul da África, sobretudo no Congo, o Congo belga, que foi dominado pela Bélgica, foi extremamente importante e muito importante. Mas para quem? Ora as bolas, para o governo belga, para os investidores belga e para quem talvez vivesse na Bélgica, mas não para os congoleses. Foi uma chacina gigantesca. Todo o processo de colonização da América, então o que eu quero chamar a atenção, só para avançar aqui, porque senão eu vou querer ficar falando da obra de Marx. Eu até comentei com o pessoal mais próximo aqui de mim, o perigo vai ser esse comecinho aqui, para sair do Marx. Mas no manifesto do Partido Comunista, ele vai falar sobre tudo da China, eu já adiantei rapidinho. Índia, mas também agora manifesto do Partido Comunista, texto de 1848. Ou seja, ele vai falar sobretudo do poder da mercadoria. As muralhas da China foram feitas, ela foi feita há mais de mil anos, e está de pé há mais de mil anos, aqui para Marx e século XIX. Ninguém conseguiu acabar com as muralhas da China, mas no século XVIII e século XIX, o capitalismo, com a sua metralhadora giratória chamada mercadoria, ela penetra todos os tijolos da muralha da China, sem piedade. Ele quer dizer, ele está usando uma linguagem metafórica para dizer o capitalismo ele entra assim na China e vai colocar a China aos seus pés. Lembrem aí ou anotem para quem quiser Guerra do Ópio. A Inglaterra com as suas mercadorias, entre elas drogas do tipo ópio, que era proibido no Império Chinês, vai colocar a China de joelhos sobre os interesses do capitalismo. Então, nesse aspecto que eu já estou aqui ensaiando uma compreensão inicial, pessoal, sobre o que é essa teoria do desenvolvimento desigual combinado. Eu não expliquei exatamente o que é ela, estou colocando alguns pressupostos muito importantes que já comparecem no Marx. Em outro texto, esse aqui é o mais direto de todos, é a introdução, conhecida como a introdução de 1857 barra 58. É um pedacinho dos Grundrices. Nessa introdução, que é publicada normalmente com um livro que ele escreveu em 1859, que é um livro chamado assim, Para a Crítica da Economia Política. Tem uma edição bastante popular da expressão popular que se chama Contribuição à Crítica da Economia Política, o mesmo livro. Lá, normalmente, tem uma introdução. Essa introdução ele escreveu antes de 59, em 57, 58. E é nessa introdução que ele vai fazer a discussão finalzinha, finalzinha. Ele inicia a discussão sobre o desenvolvimento desigual com o avanço do capitalismo e combinado. Só que daí ele abandona o texto e não termina de escrever. Marx é cheio de deixar esses presentes para a gente. O que são as classes sociais? Já pegaram o Capital? Já foi lá no capítulo 50 e 10, 53, 52, não lembro agora, mas enfim, o último capítulo do Capital se chama As Classes Sociais. Ele apresenta três parágrafos, talvez, não lembro agora, três ou dois, e na hora que ele vai começar a explicar com profundidade o que são as classes sociais, ele para de escrever. O Marx dá esse presente para nós. E a gente deve agradecer, porque de uma certa forma ele não deixa a coisa masticadinha, pronta, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então nesse sentido, os grundrices, esse pedaço da introdução, no item 6, que é o subtítulo final desse texto, ele vai falar literalmente, mas não vai desenvolver praticamente nada. Então a gente encontra essa ideia no sentido de contribuições. Olha o slide bonitinho que o tio Jean fez para vocês, contribuições de Marx, não é uma elaboração, não é uma exagese, não é nada dessas coisas. Depois isso vai existir, mas com outros militantes revolucionários. O Marx tem algumas contribuições, o foco dele não é desenvolver teoria do desenvolvimento desigual combinado, isso é uma coisa que existe, uma determinação que existe no mundo capitalista, e ele vai passar desapercebido pelo Marx, mas o grande foco dele não é esse. Tudo bem? Posso passar aqui para frente? se tocamos? Então vamos lá. Agora sim, aqui é detidamente sobre o assunto, a pegada já vai em cima do Trotsky, ou seja, as contribuições do Trotsky sobre esse conceito são enormes, enormes. É o Trotsky, não é o Marx, nem o Engels, que vai contribuir para o desenvolvimento disso aqui e sistematizar enquanto teoria. Mas tudo bem, pessoal, a gente está se comunicando bem? Teoria naquele sentido do Marx que eu falei. Tranquilos? não teoria como uma coisa desgarrada da realidade, pelo contrário, é algo que se faz a partir da realidade, que grita nos teus ouvidos, na tua retina e tudo mais. E aqui tem um conjunto de obras do Trotsky. Ele tem muitas outras obras, mas é aqui nessas obras que está a grande formulação literalmente. Senta para escrever e falar sobre o que é essa teoria do desenvolvimento igual a combinado. E ela é da mais alta importância. Da mais alta importância. Não é à toa que eu estou vendo que o público aqui desse minicurso, a maioria é militante. não poderia ser diferente, eu acho. Por quê? Porque a teoria do desenvolvimento igual a combinado serve à organização da classe trabalhadora e é uma polêmica com outras perspectivas também comunistas de organizar a classe trabalhadora. Vou falar daqui a pouquinho do reformismo e do stalinismo. Então, observe. Contribuições de Trotsky sobre o conceito. A primeira contribuição sistematizada está num livro chamado Balanços e Perspectivas que ele escreve em Dresda em 1906. Então, 1906, depois da Revolução de 1905. É um conjunto de artigos que ele reúne, ele senta, pega uma série de artigos que ele já escreveu e vai escrever texto novo naquele momento em 1905 e em 1906 ele consegue publicar esse texto. Esse texto é riquíssimo. Eu não tenho ele impresso, eu consegui ele na internet e fiz uma impressão zona básica aqui para poder ler. É um livro curtinho, extremamente importante. Ele vai debater a organização do partido na Rússia naquele contexto de virada e início do século XIX, virada do século XIX e início do século XX e pós a Revolução Russa no seu primeiro momento, na Revolução de 1905. Deixa eu dar um gole no café aqui porque eu estou com esse café no copo aqui faz dois dias e ele escreveu três vezes e já recebeu isso aí. Então, outra obra importante, depois eu venho falando um pouquinho de cada uma dessas obras, que ele vai, e são obras pouquíssimo divulgadas. Essa aqui, Balanços e Perspectivas, a editora Sanderman no Brasil, que é a editora da Sessão da Lich no Brasil, o PSTU, publicou, junto com um outro texto de 1928 dele, que é Teoria da Revolução Permanente, junto a esses dois textos, Balanços e Perspectivas. Mas eu quero apontar aqui o segundo textozinho aí, Revolução de 1905. É um texto que ele escreveu, publicou em 1909, portanto, um pouquinho, alguns anos depois da Revolução de 1905. Meus queridos e queridas, camaradas, amigos, chegados, vejam bem, observem que o ano de 1905, ele está rodeando aqui essas obras. Olha lá, 1906, 1905, perdão, falei, 1805. O ano de 1905 está rodeando essas obras aqui. 1906, ele escreve um livro, depois de 1905. Em 1909, ele continua formulando, e aqui, é um livro específico para falar o que foi a Revolução, esse livrinho aqui, o que foi a Revolução de 1905. Outro, esse livro aqui, extremamente importante e pouco conhecido, pouco conhecido, edições esgotadas, e não conheço nenhuma editora que está prevendo republicá-los, infelizmente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse livro, da Revolução de 1905, ele vai retomar assuntos importantes que ele já tinha publicado lá no Balanço de Perspectivas. E qual que é o eixo central inicial dessas duas obras? A teoria do desenvolvimento desigual combinado. A Revolução de Outubro, olha, é um texto que já está em 18, ou seja, um ano após a Revolução Russa, já rolou, tudo que eles estavam batendo aqui nesses dois livros, já rolou, está em 1917, já tomaram poder os trabalhadores, e ele está em Bretz, fazendo um acordo de paz com a Alemanha e entre as negociações de paz com o governo alemão, ele senta para escrever a história da Revolução Russa de 1917. Então é o primeiro ensaio, turma, do Trotsky, super, Trotsky, vocês já leram um Trotsky, né? Quem não leu, está perdendo. O cara é claro, didático, é magnífico, você começa ali, não para, até ajuda a nossa autoestima, fala, nossa, ali pra caramba, que o Trotsky sabe escrever muito bem. Esse livrinho aqui no Brasil tem esse título aqui, A Revolução de Outubro, publicado pela editora Iskra e editora Boitempo, né? Caro pra caramba, mas enfim, não achei PDF desse livro aqui, e tem uma outra edição portuguesa também, conhecida, e essa você consegue encontrar na internet, que o título já é outro, o título já é colocado assim, Como Fizemos a Revolução de Outubro, né? Que é a Revolução Russa. E nesse livro, ele não vai ficar falando o que é a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ele vai falar o que eles fizeram baseando-se na teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Lindo isso, né? Ou seja, você tem uma realidade material que te faz ter uma formulação de como organizar e fazer a Revolução, que é disso que trata a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, fizeram a Revolução, né? E agora ele tá falando, né? Não tá nem explicando mais o que é a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ele tá falando do resultado de uma aplicabilidade, de uma política tirada a partir da teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Muito bem. E aí vem o Revolução Russa, que é o livro clássico dele. Esse livrinho aqui, também citado pela editora Sambler. No Brasil tem várias edições na língua portuguesa, né? Esse volume 1, publicado em 1930. Aquilo retoma essa discussão toda que eu tô falando pra vocês. E no capítulo 1, né? Não que tenha que ler só o capítulo 1. No capítulo 1, ele vai falar exatamente, vai fazer um compilado de tudo que ele escreveu sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinado e vai sintetizar no capítulo 1 chamadas particularidades do capitalismo na Rússia. Ali é a síntese. Pra quem tá estudando de forma mais profunda, é bom percorrer essas obras. Mas quem tá, enfim, tem outros focos aí. A história da Revolução Russa de 1930, o capítulo 1 é exatamente pra explicar isso. E a coisa mais interessante quando a gente lê Prótese é que aquela ideia de teoria que não tem a ver com a realidade cai pro terra. Absolutamente cai pro terra. Porque quando ele vai explicar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, ele tá falando da história que ele tá vivendo, de coisas concretas. E aqui em 1930, falando da Revolução Russa, mais de 10 anos depois que ela aconteceu, ele não tá fazendo nada diferente. É a partir daquela realidade que ele tá vivenciando. Bom, Jean, mas até aí tudo bem. Isso me explicou até agora o que é a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Mas como nem tudo na vida é fácil pra gente poder chegar ao ponto de falar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado é isso aqui, a gente precisa fazer um percurso. Um percurso curto que caiba aqui no minicurso. Então eu passo para o próximo slide. Então era uma vez o Japão e era uma vez a Rússia. Dois impérios. Dois impérios. Tanto o Japão quanto a Rússia são impérios e como impérios, império, a princípio império significa, a princípio, depois lógico tem mais significado. Poder através das armas. Poder político, social, cultural, poder no sentido amplo do termo. E se faz guerras para poder ampliar território. Rússia e Japão estão em guerra. É a guerra russa-japonesa de 1904 e 1905. Olha que importante isso aqui. Diante de uma guerra imperialista que é o que se trata, tanto Japão quanto Rússia estão gastando um monte de recursos. Os economistas gostam dessa palavra. recursos. Mas é verdade, está certo isso. Está gastando recursos. E o principal recurso que está sendo investido na guerra é o recurso humano. É a classe trabalhadora. São os trabalhadores tanto do Japão quanto da Rússia. Eu aqui vou dar um foco na Rússia que é o nosso objeto central. Mas observa, diante dos interesses imperialistas da Rússia, a Rússia vai declarar guerra ao Japão tentando conquistar o Japão. O objetivo era conquistar o Japão, mas sobretudo conquistar a Manchúria e partes da China. Eu estou falando do Sudeste Asiático. Então, nesse sentido, e o Japão também queria dominar, já tinha uma dominação na Manchúria e em partes da China, ele queria manter essa dominação. Daí veio o Império Russo querendo ter essa dominação para si na guerra. Como é que resolve isso? Quando a política diplomática não funciona, a outra forma de manifestação da política é o quê? É a guerra. São as guerras. O povo russo sofria japonês também, ok? Mas eu vou focalizar na Rússia. O povo russo estava sofrendo com essa guerra imperialista. Quais eram os benefícios da guerra russa-japonesa para o povo russo? Nenhum. Nenhum. Na realidade, a Rússia que tem, a Rússia que eu digo a aristocracia russa tem seus interesses e justamente para poder fazer uma diplomacia e manter a aliança, a política de alianças com as grandes potências como França e Inglaterra, que elas sim tinham grandes interesses literalmente no Sudeste Asiático, sobretudo na China. Juntam-se o interesse também do czarismo, da autocracia czarista na Rússia, na região da Manchúria, em partes da China e vão então decretar guerra. Mas quem vai ficar tomando conta de destruir a influência japonesa no Sudeste Asiático vai ser a Rússia. Isso, pessoal, de uma forma mais objetiva, custa vidas da população russa. custa, por exemplo, aumento de preços, custa, por exemplo, mulheres trabalhando múltiplas jornadas. Os homens vão para a guerra. Quem fica cuidando de todo o rolê? Quem já fazia parte de cuidar? Cuidar, porque eu falo aqui, não tem nada a ver com essas teorias. Essas coisas não. É no sentido de fazer acontecer dentro da Rússia a classe trabalhadora feminina. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que provoque uma série de insatisfações. Isso vai ser expresso numa situação de 1904, a data da 1905, em que já em 1902, 1903, uma série de greves já aconteceram na Rússia. Por quê? Gente, porque a fome era monstruosa, não tinha emprego para todo mundo e mais impostos eram criados cada vez mais. Se não bastasse, o Kizar, o Nicolau II, ele decreta a guerra contra o Japão. E aí tem o quê? Porque normalmente a gente usa a expressão assim, créditos de guerra. O que significa créditos de guerra? Significa mais impostos para bancar os gastos de guerra. Ou seja, isso vai exaurindo o povo russo cada vez mais, que já viviam, mas estão monstruosas. Isso vai provocando insatisfações generalizadas, generalizadas. E um componente social importante da classe trabalhadora que vai puxar todas essas manifestações são as mulheres trabalhadoras russas, da cidade e do campo. Então nós temos aqui uma consideração do Trotsky sobre a guerra russo-japonesa, algo que eu acabei de explicar agora, então não vou ficar aqui lendo o slide. Depois eu só listo para vocês o texto. É exatamente isso que eu estava falando. Ele está chamando atenção para a importância de localizar a guerra russo-japonesa para entender a explosão, as explosões de 1905. Porque em 1905 rolará uma revolução na Rússia. É o primeiro momento da revolução na Rússia. Essa revolução de 1905 é desencadeada a partir de um episódio que não é isolado, em que trabalhadoras com crianças, trabalhadores também, mas sobretudo mulheres, vão reivindicar do Kizar, Kizar é um imperador, Nicolau II, melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho, vírgula, reivindicar que as empresas francesas que estavam na Rússia a pedido do Kizar pagassem os salários atrasados. Que a Rússia saísse da guerra para que seus filhos voltassem para casa. Então, assim, uma série de reivindicações escritas no papel de forma pacífica foram entregar isso, lideradas pelo padre Gapon, que tem toda uma polêmica em cima desse padre e da igreja ortodoxa, que é o Gapon, mas o fato é, as trabalhadoras e os trabalhadores, mas quero dar destaque aqui, as trabalhadoras, que é o maior componente dessas revoltas, vão pacificamente entregar para o Kizar, porque acreditavam que o Kizar não sabia o que estava acontecendo. Então, naquela inocência, digo, na despolitização gigantesca, nesse aspecto em relação ao que significava o Kizarismo, acredita que o Kizar bastava ele saber o que estava acontecendo e tudo ia melhorar. Bom, a resposta do Kizar a gente vai ver aqui nas imagens, fotografias da época. Aqui é uma ilustração, é claro. Esse dia, que era um domingo, ficou conhecido como domingo sangrento. Aqui nós temos, opa, estou passando o dedo aqui, acostumar com esse negócio espiritual. Os soldados do Kizar e aqui os manifestantes. Isso aqui é frente ao Palácio do Inverno, pessoal, lugar belíssimo, que virou uma praça de guerra, uma praça de guerra porque não foi passivo. Mas a desigualdade em relação ao que se tinha militarmente pensando, era absurda. Então, houve um massacre, centenas de mortos, milhares de feridos, é o resultado de uma reivindicação pacífica da classe trabalhadora que não aguentava mais opressão e exploração. E aí, o massacre gigantesco. Isso aqui é uma foto, ali também é uma foto, uma qualidade X, aqui é uma qualidade um pouco ruim, mas a gente está em 1905. Você imagina aqui que não tinha smartphone, celular, nada disso. em algum momento, em algum lugar daquelas janelas, tinha um fotógrafo com uma máquina que era raríssima e conseguiu pegar esse momento, ali é o momento que as pessoas foram sendo fuziladas, literalmente, na rua. Então, tem um texto aqui importante do Lenin que ele escreveu depois. Ele escreveu esse texto em 1917, antes de estourar a Revolução de Outubro, ele estava exilado na Suíça e ele vai fazer uma palestra para a juventude. A Gleice quer fazer uma pergunta, Gleice? E ele vai dar a letra rapidinha para a juventude em Zurique, dizendo o seguinte, olha, hoje nós celebramos um dia, não é comemorar, celebramos um dia, um dia de reflexão, um dia que existiu um massacre, mas é um dia importante porque foi o início da Revolução Russa, que nós conseguimos lá naquele ano de 1905, ainda não tinha estourado a Revolução de 1917, isso aqui é o começo do ano. E ele vai fazer uma consideração muito breve em linhas gerais, ele vai dizer, ou seja, que o 22 de janeiro, 22 de janeiro que é o nosso calendário, coloca uns 13 dias, Nátaly me ajuda aí, não é a data do calendário russo da época, no nosso calendário aqui seria essa data aqui, de 22 de janeiro de 1905 houve um massacre, domingo sangrento porque foi de fato um massacre. E aí qual que era a ideia? Massacrar para calar, massacrar para recuar, deu tudo ruim, deu ruim demais para o czarismo. Por quê? Porque as pessoas saíam mais e mais em protesto ao massacre que fizeram a esses trabalhadores e trabalhadoras de forma pacífica, tentavam dialogar, entregaram uma carta para o czar, isso provocou revoltas em tudo quanto é canto da Rússia, pessoal. Greves e greves gerais, greve geral. Eu não sei, talvez alguém, certamente ninguém aqui que está participando desse curso e ninguém que vive no Brasil hoje, respira, que está vivo, nem que tenha, só se tiver, acho que, será, mais de 100 anos. Se tiver 99 anos, nunca vi uma greve geral no Brasil. Uma greve geral, não ensaio, uma greve geral. Na Rússia, eles começaram a fazer greves gerais, pipocando, durante 11 dias. Greve geral significa fecha tudo. Esse é o desespero absoluto do burguês, e mesmo da autocracia de czarista. Enrolou greves gerais nesse momento. Aqui uma foto atual, do Palácio de Inverno, de onde foi tirada aquelas fotos que eu mostrei para vocês. Quando a gente vai, eu nunca fui, mas se alguém aqui já foi, mas a gente pode ir pelo Google Street, para o Palácio de Inverno, a gente não pode esquecer. Ali foi palco de uma chacina gigantesca da classe trabalhadora. E muitas revoltas acontecendo por conta do massacre de 1905. Ali, nesse mesmo ano, a revolta do encoraçado Potekin. Vocês podem entender, ler encoraçado, em língua portuguesa que se fala aqui no Brasil, encoraçado no sentido espanhol e no sentido português de Portugal. O encoraçado, que é o navio de guerra, significa isso, navio de guerra. Potekin, porque é o nome de um príncipe que estava elogiando quando fizeram esse navio. Mas agora, quem está ali no navio não é príncipe, não é nobreza. É a classe operária de marinheiros, classe dos marinheiros, que deveriam servir o imperador Kizar, mas se revoltaram e apontaram os canhões desse navio de guerra para o governo, para a sede do governo. palácio do governo, porque a indignação era gigantesca. E não foi só porque já seria suficiente o massacre de 1905, mas é porque desde 1902 já tinha rolado uma série de greves, uma série de revoltas, fome generalizada pelo Império Russo, impostos que não acabavam mais, empresas de fora, da França, da Inglaterra, da Bélgica e também dos Estados Unidos que iam para explorar a mão de obra da classe trabalhadora a um preço irrisório, atraso de pagamento de salário, ou seja, é um terror isso, era um terror. E é claro que em 1905 foi um estopim para extravasar uma série de revoltas que viviam, que existiam nesse momento da Rússia. tem um filme do Eisenstein, Encoraçado Poterkin, eu não peguei fotos do filme, mas peguei fotos do próprio Encoraçado mesmo, na vida de guerra, mais uma vez aí, mas sugiro aí para vocês, quem estiver afim de assistir, procurem Encoraçado Poterkin, vocês vão encontrar esse filme do Eisenstein que é fantástico. E sobre a greve geral, isso aqui é um piquete, todo militante acho que tem sonho de participar de um piquete desse naipe aqui. Essa aqui é uma foto recortada, é claro, são milhares de pessoas nas ruas, milhares de pessoas não indo às fábricas, isso é tudo que o capitalismo não queria naquela época e até hoje é o que ele não quer e tem isso de forma absurda. Então você tem uma crise generalizada e o governo, ao invés de recuar, ele avançou, reprimindo cada vez mais e teve sucesso nessa repressão, porque boa parte da militância revolucionária teve que ir para o exílio. Muitos foram presos, muitos mesmo, porque a maioria não conseguia ir para o exílio, mas foi um momento de ascenso gigantesco e o livro Balanços e Perspectivas de 1916, o Trotsky tenta fazer uma análise de toda essa situação, lembrando que ele foi escrito um pouquinho depois desse ano, de 1905, um ano depois, ou seja, ele está no exílio e está escrevendo um livro tentando mostrar que o que acontece na Rússia não é uma coisa inédita, tem a ver com o mundo capitalista, e aqui, antes de entrar no texto do Trotsky, eu quero fazer uma outra fala colocando um pouco da situação mais panorâmica, para a gente entrar no texto do Trotsky, tá bom? Vamos lá. Para que Trotsky está escrevendo tudo isso? Bom, Trotsky, falei para vocês que ele era um militante, nesse momento, 1903, 1902, 4, 5, ele é de um partido político, o partido dele se chama Partido Operado Social Democrata Russo, esse partido, ele era dividido em dois grandes grupos, um grupo maior e um grupo menor, né, um grupo maior era chamado de Bolshevik, tá bom? Que é o significado da palavra em russo, maioria, uma ala menor, Menshevik, onde está Trotsky aqui, em 1904, por exemplo? ele está junto com os Mensheviks, a ala menor, né? Agora, aqui é importante que a gente entenda que tanto Bolshevik como Menshevik, pessoal, militantes, são todos militantes do Partido Operado Social Democrata russo. Por que você está falando nisso, Jean? Porque todos são revolucionários. Hoje a gente fala Partido Trotskista, Partido Comunista, não é? O que seria o equivalente ao Partido Comunista naquela época é o Partido Operado Social Democrata, russo, ou alemão, ou polonês, beleza? Então todos são revolucionários. Agora, é um partido político e num partido político, naquele momento, nem todos pensavam de uma forma homogênea. Pensavam o quê? Como deveria ser a revolução? Ninguém tinha dúvida que a revolução ia rolar na Rússia. A questão que estava em debate era como é que fariam a revolução? De que forma a revolução aconteceria? Tudo bem? Então, esse debate está acontecendo dentro desse partido que é o maiorzão, né? É o Partido Operado Social Democrata. Tem três tendências importantes que tentam explicar como é que a revolução vai ser feita e aqui vai entrar a teoria do desenvolvimento desigual combinado. Então, eu preciso apresentar rapidamente para vocês quais são essas três grandes linhas, né? Está claro isso? Estou me fazendo entendido? Está rolando? Ou seja, tem um partido revolucionário e dentro desse partido revolucionário tem gente pensando mil formas de fazer revolução. Três linhas são super importantes que a gente não pode esquecer. Eram as maiores, né? A linha Menshevik, que eu já vou explicar, a linha do Lenin e a linha do Trotsky. Que linha? Desculpa, eu estou meio brincalhando o espírito aqui. Linha de soltar a pipa, não. É a linha política. Ou seja, o que significa isso de uma linha política? Significa como fazer a revolução. E é bem assim mesmo. Então, vamos falar dos Mensheviks. Qual era a linha dos Mensheviks? Eles acreditavam que não dava para desenvolver uma revolução socialista ali naquele momento na Rússia. Porque a Rússia era atrasada. Até inchada, gente. Eu sempre falo isso, vou repetir, quem me conhece já está enjoado de ouvir falar isso. Até inchada, gadanha, rastrela, era feia de madeira. Não era nem nos rincões da Rússia não tinha nem inchada de ferro para trabalhar no campo. Era de pau. Arado, de pau. Arado, saca arado? Arado é um ferrão, fazia ferrão nada. Na Rússia era de pau, de madeira, de toco. É horrível. Forças produtivas extremamente arcaicas, se a gente pensar a grande parcial da Rússia. Então, os Mensheviks considerando que não era possível fazer uma revolução onde não tem avanço de forças produtivas, era primeiro necessário fazer o quê? Avançar o capitalismo na Rússia e depois o socialismo. Então, olha só, aqui tem etapas. A famosa teoria etapista. Ou seja, primeiro vamos fazer uma revolução burguesa na Rússia e depois o proletariado faz o quê? Uma revolução socialista. Eles defendiam o socialismo, só que por etapas. E quem tinha que dirigir a revolução burguesa nesse primeiro momento era a burguesia progressista, a burguesia democrática e não o proletariado. O proletariado só tinha que ajudar a apoiar os burgueses. Bom, o Partido Comunista desse jeito fica fácil, né, ser capitalista. Mas essa era a proposta dos Mensheviks e ela era forte, hein? Atenção, Mensheviks significa minoritário, mas não quer dizer que eles não tinham força. Eles foram minoritários em 1903 no Congresso lá que teve. Mas em 1904, 5 e 6 eles eram a maioria e eram muito mais fortes que os bolcheviks. Depois a história muda. Então, primeira linha, posso avançar? Primeira linha são os Mensheviks, né, liderados ali por Martov, né, e que vão acreditar que é possível o socialismo, mas não naquele momento, só no futuro. Primeiro, o proletariado e o partido do proletariado seriam eles, apoiariam os burgueses progresistas para desenvolver o capitalismo na Rússia e aí fazer o socialismo. Isso é importante, isso é central para entender a teoria e o desenvolvimento do Zygorff combinado. Então, vamos para a segunda linha. A segunda linha era do Lenin, Vladimir Ulyanov. O que o senhor Lenin está dizendo? Lenin é o grande dirigente de um grupo minoritário, que são os, ironicamente, minoritários, né, são os bolcheviks, que a palavra significa maioria. Não dá para eu explicar isso aqui agora. Quem tiver dúvida, manda pergunta aí depois, porque os mencheviks, depois de 1903, eles, por mais que a palavra signifique maioria, majoritário, eles não eram majoritários, eles eram minoritários, mas, enfim, é um episódio lá de 1903, não dá para lá agora. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o Lenin dizia o seguinte, é necessário desenvolver uma guarda com força, anota isso aí, gente, anota, quem tiver a maquininha de tatuar, tatou no braço aí, o Lenin defendia a ditadura democrática do proletariado barra camponês. Barra é por minha conta, é a ditadura democrática do operariado campesnato. era uma ditadura democrática. O que significava dizer o que isso? Eu estou em 1905, essas linhas estão bem nítidas, indefinidas, no ano de 5, elas estão sendo construídas em 1902, 1903, 1904, 1905, elas estão definidas que me dá segurança de falar com maior tranquilidade para vocês, tem três linhas majoritárias, a primeira dos mencheviks, que o socialismo tem que ficar para depois, primeiro tem que fazer o capitalismo na próxima. A segunda linha, coexistindo, é claro, a do Lenin, que era necessário e que significava a ditadura democrática do proletariado e do campesinato, significava que quem tinha que fazer a revolução socialista ali e agora, não no futuro, era o trabalhador da cidade, o operariado e do campo, ao mesmo tempo, os dois dirigindo o processo revolucionário. E aí vem o momento que o pessoal pode estar esperando, mas peraí, mas o Trotsky não pensa sempre igual ao Lenin? Não, eles não pensam sempre iguais. E a terceira linha, posso ir para a terceira linha? Olha lá, segunda linha é o Lenin. Quem dirige a revolução? Operário e camponês. Eles vão dirigir a revolução socialista agora, não a revolução burguesa. E a tem a do Trotsky? Qual é a do Trotsky? A linha do Trotsky é quem tem que fazer, dirigir a revolução socialista agora, igual ao Lenin, a revolução socialista é para ontem. Agora, quem tem que dirigir é o proletariado, o operariado, e não junto com os camponeses. Bom, essa é uma das primeiras brigas gigantescas entre Lenin e Trotsky. Gigantescas. E com os bolcheviques, é claro. O que tem em comum tanto Lenin como Trotsky entende que tem que existir uma ditadura do operariado. Agora, o Lenin entende que tem que ter do operariado ao lado do camponês. Por quê? Porque a alegação do Lenin é porque a maioria da população da Rússia são camponeses, não são operários. Aí o Trotsky vem argumentando e colocando Marx no rolê. Imagina uma briga entre Marx, Trotsky e Lenin. Dois monstros, dois gigantes. E o Lenin falou assim, a ditadura é do operariado, a ditadura democrática, entre as duas classes importantes. Mas a classe revolucionária é o proletariado. O sujeito revolucionário é a classe operária e não a classe campesina. Pelo contrário, Trotsky vai dizer, não existe um referencial na história de 1879, 1830, 1848, 1871, em que o camponês foi revolucionário. Pelo contrário, super racionário. A classe campesina na Europa é dirigida pela pequena burguesia, pela alta burguesia e, no caso da Rússia, pela aristocracia. E, para ser um pouco mais cruel, pela igreja ortodoxa russa. não há que se colocar nenhuma esperança no camponês, vai dizer o Trotsky. Então, vai discordar do Lênin. Tudo bem até aqui? Trotsky, em nenhum momento, vai falar que o camponês não é importante. Nada disso. É questão da direção revolucionária. Eu vou revisar. Eu acho que isso é importante. Menshevik, quem dirige a revolução? Os burgueses progressistas. Um guarda aí só. Burgueses progressistas. Também pode falar de burgueses democráticos. Para o Lênin, quem dirige a revolução? Operariado e campesinado. Para o Trotsky, só o operariado. E, quando o Trotsky fala só o operariado, não quer dizer dane-se o camponês, como vão acusar o Trotsky. Nesses próprios livros que eu acabei de mostrar para vocês, em que ele defende isso, ele está falando que a participação do camponês é fundamental. A questão é que se a direção estiver nas mãos da classe campesina, ela vai centriar, centriar é um jargão de quem é trotskista, ela vai negociar com quem atender os interesses mais básicos dela primeiro, que é fazer uma reforma agrária e criar pequenas propriedades privadas. E dane-se o operariado. Agora, se o operariado, Trotsky falando, se o operariado está dirigindo a revolução, ele tem por obrigação fazer aquilo que o camponês quer, que é, aspas, reforma agrária, ou seja, é a justa distribuição de terras para o trabalhador do campo, que durante séculos viveu como servo na mão dos donos das fazendas, dos sítios. E, nesse sentido, o trotsky entende que o operariado, ao tentar ajeitar a classe dele, do operariado, para ajeitar a classe, atender as demandas da classe operária, ele precisa atender as demandas da classe do campo que produz o alimento. Então, não é opcional. Agora, o trotsky entende, se a revolução é dirigida pelos camponeses, considerando todo o histórico dos camponeses, tudo tende, tende a que eles se tornem reacionários e deem um chega para lá, para a classe operária. Então, para garantir, inclusive, a demanda da classe camponesa, o trotsky está falando, é o operariado que tem que dirigir a revolução. Tá, parei aqui. Por que essas três linhas são importantes? Porque é daqui que vai engrossar e que vai ser publicada a análise sobre a teoria do desenvolvimento desigual combinado. Quem defendia essa ideia, lembra a linha dos Bencheviques? Era a ideia que defendia a Segunda Internacional. A revolução por etapas, primeiro desenvolveu o capitalismo, depois o socialismo. Os Bencheviques estão em sintonia com a Segunda Internacional. O Lenin não concorda com isso. E o Trotsky também não. Porém, Lenin e Trotsky ainda não tem um acordo muito bem definido, no sentido que a direção tem que ser por aqui. Pensavam diferente. Isso é muito saudável. Isso é muito importante. O que eu quero chamar a atenção é que o ponto principal do Trotsky, focalizando no Trotsky, é questionar essa ideia etapista. Esse é o debate que vai dar vida à teoria do desenvolvimento desigual combinado nas mãos a cabeça na realidade que o Trotsky vive, como do Marx ou do Lenin. Então, nesse aspecto, é graças a esse debate todo que está atravessando o final do século XIX, entrando no século XX, chegou em 1905, esse debate está colocado. Dá para fazer o socialismo agora ou não dá? os reformistas representados representados pelos mencheviques e todos os partidos que seguiam a linha da segunda internacional, acreditavam que não dava para fazer o socialismo naquele momento. O Trotsky falava assim, sim, é possível fazer o socialismo agora. Não precisa esperar desenvolver o capitalismo na Rússia, porque não é assim que funciona. tanto a segunda internacional e depois, se a gente pensar em terceira internacional também, com Stalin, Bukharin, vai reeditar essa ideia tapista, de que não é possível fazer a revolução socialista em países atrasados. Essa é a palavra. Então, vamos lá, que agora eu cheguei, de fato, no pulo do gato. se eu vou dar conta de explicar isso para vocês, é uma outra história. A ideia do desenvolvimento desigual combinado é uma análise e caracterização de que a história da humanidade, primeiro, ela não se repete. Então, partindo dessa premissa que ele escreve aqui no livro 1905, A Revolução Russa de 1905, ele diz o seguinte, a história não se repete. Não dá para ficar esperando que vá acontecer na Rússia o que aconteceu na história da França. ou na história da Inglaterra, ou da Bélgica, ou dos Estados Unidos. É um absurdo isso. Ou seja, a história, ela acontece de forma desigual. A história do desenvolvimento do capitalismo da Europa, por exemplo, inglesa ou francesa, ela não acontece, a história do desenvolvimento capitalista, não acontece da mesma forma, por exemplo, no Brasil. E nem na Índia, e nem na China, e nem no Japão, e nem na Rússia. Então, não tem nenhum impeditivo, lógico, para dizer o seguinte, tem que esperar amadurecer as forças produtivas na Rússia, para a gente colocar, de fato, uma direção revolucionária nas mãos do proletariado, e fazer o socialismo acontecer. Não existe nada que impede que isso seja feito agora. Porque essa ideia etapista, ela acreditava que a história segue rigidamente determinadas etapas. em outras palavras, pessoal, para essa visão Menshevique, a Rússia teria que fazer uma revolução francesa, uma primavera dos povos, desenvolver, sei lá, greves operárias, teria que escrever um manifesto do Partido Comunista com, não sei como é que falaria, Marx e Engels e Rousseff, Karl Marx e Engels, sei lá, a história não se repete. A ideia do reformismo é que era preciso esperar acontecer, amadurecer, eles usam essa expressão, amadurecer as forças produtivas materiais no solo russo. O troço está dizendo, não é assim que funciona, estão entendendo tudo errado. Porque o capitalismo já amadurecido na Inglaterra e na França, ele nunca teve nenhum projeto de fazer as mesmas etapas, mesmo que quisesse, seria impossível. Mas nunca pensou em fazer a mesma coisa na Rússia, no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos. O rolê é diferente, é desigual, mas está combinado. Eu estou vulgarizando um pouquinho de jeito de falar, mas eu gosto de falar assim, quem não gostar não vou poder agradar ninguém não. Ou seja, o negócio é tão louco, porque é desigual e é combinado. Vou pegar um exemplo que o Trotsky não dá. História do Brasil. Ele está no Brasil, não é não? A maioria aqui que se inscreveu está no Brasil. O Brasil em 1700 e bolinha, sei lá, 1692. Quando começaram a descobrir as primeiras jazidas de prata e ouro na região que hoje nós conhecemos ali como perto de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Brasil, nesse ano, século XVII, 1692, o Brasil é capitalista? Gente, o Brasil é uma colônia de Portugal nessa época. Mas tem um papel central no enriquecimento das burguesias europeias. Mas tudo bem, gente, está muito lá atrás. Fica vendo, olha que interessante. Século XVI, século XVII, perdão, extração de ouro no Brasil, riqueza não acaba mais. Ouro, diamante, esmeralda, paçoca, o que vocês pensaram aí? Ou seja, riqueza que não acaba mais saindo do solo brasileiro. Quanto dessa riqueza foi investida aqui no Brasil? Enquanto rolava essa riqueza extrativista brutal, indústria veneradora, no caso, rolava ao mesmo tempo no Brasil mão de obra salariada, correto? Errado, né? O que tinha como força de trabalho aqui no Brasil? Trabalho escravo. Século XVI, começo do capitalismo, fortalecimento do capitalismo na Europa, e no Brasil era trabalho escravo? Era. Ah, então, logo, não tem capitalismo no Brasil acontecendo. Vamos devagar. Século XVII, século XVIII, século XIX, grande produção do Brasil? Café. Tem muitas coisas, mas café. Principal commodities? Café. Tipo de trabalho? Século XIX agora, hein? Século XIX. 1800 e bolinha, se você quiser. 1801 até 1900. Século XIX. Auge da revolução industrial. O que tem no Brasil? Monocultura, trabalho escravo, latifúndio. E o Brasil é um império. Se a gente pensar antes em Rio, 822. Logo, o que eu posso pensar? Uma visão etapista e mecânica da história. O Brasil ainda não era capitalista, mas a Europa sim era. Inglaterra, que vendia inchada para o Brasil, locomotivas, montava estrada férrea, e que comprava, inclusive, o café. Aí lá é capitalismo. Aqui está no estágio ainda primitivo, de colônia ou semicolônia. O atraso do desenvolvimento das forças produtivas. É verdade, tinha um atraso. Mas esse atraso está super combinado com os interesses do capitalismo inglês. Olha só as contradições. Aqui eu vou usar a expressão para tentar, de forma didática, reivindicar ela de novo. teoria do desenvolvimento desigual ou combinada. Há um desenvolvimento. No mundo, ele é desigual, mas está combinado. Onde está a desigualdade? Trouxe o caso do Brasil porque o nosso tempo está avançando. Avançando, ou seja, no caso do Brasil, ele é desigual em que sentido? Ora, o capitalismo, ele precisa de mão de obra salariada, mão de obra livre. Correto? Agora, mas por que no Brasil a força de trabalho não era salariada, predominantemente? Era sim de escravos. pessoas escravizadas. Está dando para sacar onde está o desigual? Mas agora entendam também onde está o combinado. A produção de café do Brasil ia para onde? Para a Europa. Está dando para sacar? As estradas férreas que transportavam até as regiões portuárias a produção de café eram construídas por quem? Pelos ingleses, sobretudo. Está dando para sacar isso? Então, sim, é desigual, dá a impressão que é atrasada, que a gente está no período colonial, mas é extremamente combinada. É assim que funciona o capitalismo. Os reformistas, os mencheviques, ou ainda os stalinistas, que vão retomar essa ideia menchevique da Segunda Internacional, lá na Terceira Internacional, nos anos 30, vai dizer é preciso primeiro se aliar aos burgueses progressistas para fazer a revolução burguesa no Brasil. Aí eu estou nos anos 60 do Brasil, 1960. É preciso fazer uma aliança com a burguesia progressista para desenvolver as forças produtivas e, literalmente, depois, os comunistas fazendo a revolução no Brasil. Bom, eu sugiro que a gente entre em contato com os textos do Caio Prado Júnior, que é o militante do PCB, que discorda radicalmente dessa leitura do PCB. Então, o que eu quero chamar a atenção, eu estou aqui no começo do século XX, mas eu adiantei um pouco para dizer essa ideia reformista das etapas que é importante garantir o desenvolvimento de todas as etapas. Isso não morreu no século XIX e começo do século XX, isso existe até os dias de hoje, pessoal. Até os dias de hoje. Hoje atende pelo nome de teoria dos campos burgueses progressistas. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. O Trotsky, então, ele está dizendo, olha, os reformistas não entenderam nada ainda. O capitalismo não funciona nessa forma. A gente tem que retomar Marx. E aí ele reivindica o que do Marx? A compreensão materialista da história. Uma compreensão materialista que tem uma consideração dialética sobre essa história desenvolvida. Porque se a gente pensar, por exemplo, que os Guarani Kaiowá se deixarem quietinho, parado ali, no meio do mato, no meio da floresta, um dia eles vão desenvolver, sei lá, a civilização, e Trotsky critica essa ideia de civilização, assim como o Marx, eles vão desenvolver uma civilização inglesa. É só deixar evoluir. É o evolucionismo político, gente. É ridículo. Que é aquela ideia de que se deixar como está, vai evoluir. Bom, primeiro que não é assim que funciona. Não funciona assim com os Guarani Kaiowá, com os aborígenes australianos, qualquer outra população do mundo. A relação é sempre desigual, no caso do capitalismo, mas é sempre combinada. Então o Trotsky vai dizer, é possível sim, agora, mesmo com as forças produtivas não avançadas, na Rússia, fazer uma revolução. Ele vai dizer o seguinte, para finalizar essa primeira parte, avanço das forças produtivas é importante, é verdade, mas não tem que ser em todos os lugares. Infelizmente, o capitalismo funciona assim. Se avanço das forças produtivas fosse significado de consciência avançada da classe operária, na Inglaterra já teria acontecido a Revolução Socialista? Na França, já teria acontecido a Revolução Socialista? Porque as forças produtivas são super avançadas. mas a Revolução Socialista foi acontecer exatamente aonde? Em um país atrasado, em que as forças produtivas não eram avançadas, em que o proletariado vivia numa situação horripilante, em que a fome era extravagante, em que a maioria da população vivia no campo e eram analfabetos. Foi nesse lugar que aconteceu a primeira revolução que mudou a história do mundo até hoje. Então isso é a maior prova de que a teoria do desenvolvimento desigual combinado do Trotsky estava extremamente acertada. E a questão é que ele está desenvolvendo isso a partir de 1906. Fizeram só em 1917 a Revolução e demonstrou até os dias de hoje a importância de entender o mundo dessa forma desigual combinada. Fechando esses slides aqui, aí são textos que eu resolvi falar sobre o conteúdo e do que ler aqui para vocês. Mas eu queria chegar rapidamente aqui. Isso aqui é um mapa da Rússia antes da Revolução. A Rússia antes de 1917. Existem algumas áreas industriais, vocês podem observar, mais ligada à Rússia Oriental. A Rússia Oriental aqui seria a Europa Ocidental, que é a Europa Oriental. E algumas regiões com jazidas de ouro e também petróleo. Isso é antes da Revolução. Forças Produtivas, se eu tivesse que desenhar o mapa da Europa aqui, ia ser com muito mais ícones, muito mais marcações de desenvolvimento industrial. Porque, de fato, a Europa Ocidental tem um avanço maior das forças produtivas. Mas reivindico mais uma vez, pessoal, avanço das forças produtivas não significa necessariamente, não é equacionado com consciência da classe trabalhadora. Foi aqui, onde tinha poucos avanços das forças produtivas que aconteceu a Primeira Revolução Socialista. E depois, é claro, a realidade muda. Depois você tem um mapa após 17, você tem o quê? Um mega avanço das forças produtivas. E esse avanço gigante aqui, das forças produtivas na Rússia, só foi possível porque fizeram direto a Revolução Socialista. Claro, Revolução de Fevereiro, uma Revolução Burguesa, e ao passo que estava acontecendo a Revolução Burguesa, se agita e permanentemente se busca fazer uma Revolução Operária que acontece em outubro de 1917. E aí sim, nós temos um avanço das forças produtivas, está vendo? Ou seja, não precisou ficar esperando, sei lá, crescer as forças produtivas pelos interesses da classe burguesa. E Trotsky vai dizer, na Rússia, a tarefa de desenvolver as forças produtivas é do próprio operariado fazer uma revolução. E foi assim que aconteceu. A Rússia, nos anos 30, que pese todo o estalinismo, que pese toda a burocracia, e todo o conjunto de mortes que significou para a classe trabalhadora, ela é de um país agrário e em menos de 10 anos ela já era uma das maiores potências do planeta Terra. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, aí tem regiões industrializadas da Rússia, mas eu queria entrar rapidamente nessa segunda parte, que é um pouco mais imagética, imagens. Então, eu acho que eu já consegui dizer o seguinte, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado do Marx, desculpe, do Trotsky, ela tem a ver com o avanço das forças produtivas ou não. E como se faz nessas regiões desiguais e combinadas a Revolução Socialista. O Trotsky vai dizer, é possível fazer a revolução onde o capitalismo não é avançado? É claro que é possível, porque essa região não avançada faz parte do capitalismo, como região não avançada do capitalismo. Tudo bem? A mesma coisa em relação ao Brasil, Paraguai, Peru, México, Chile e outros lugares. olha o Chile hoje em dia. Qual o avanço das forças produtivas do Chile comparado com o avanço das forças produtivas da Alemanha? É no Chile que a gente está vendo o movimento de massas acontecendo, não é na Alemanha. Mais uma vez, reivindicando, uma das considerações do Trotsky, não é o avanço das forças produtivas, não é com isso que a gente mede o grau de consciência da classe trabalhadora. é importante as forças produtivas, mas a revolução pode começar em outro lugar que não é necessariamente nos lugares mais avançados do capitalismo. Então, agora aqui, eu estou colocando essa teoria do desenvolvimento desigual combinado de uma forma mais, vamos chamar assim, eu vou assumir essa palavra, é um pouco mais simplificada, já falei da parte que pretensamente é um pouco mais complexa, mas como a gente vê isso no nosso dia a dia, Jean? Olha só, a gente vê dessa forma, o capitalismo produz colchões, aí tem uma marca de colchão, para quem não sabe, deve saber todo mundo, Ortobol, maravilhoso, deve ser maravilhoso, não sei, nem sei se eu tive colchão desse, essa marca, mas é colchões, isso é avanço da indústria, isso é importante, não é? Mas ao mesmo tempo, tem pessoas dormindo no chão, no caso aqui, um colchão, tudo bagaçado, gera riquezas, mas gera o que? Desigualdades. Aqui, o bairro famoso de São Paulo, condomínio de luxo de um lado e uma favela do outro lado. O capitalismo consegue construir condomínios de luxo, mas para uma grande parcela, inclusive daqueles que vão construir aquele condomínio de luxo, sobra a favela. Muitos prédios na cidade de São Paulo, várias cidades do mundo, abandonados, milhares de prédios abandonados e outras milhares pagando aluguel, inclusive pagando aluguel na favela ou em qualquer outro centro urbano. ou seja, são as desigualdades do capitalismo. Se a gente não tiver uma compreensão dialética, isso caberia até em um outro curso falar disso, dialética. A gente vai falar assim, mas como isso é possível? Isso é totalmente possível, porque é assim que funciona o capitalismo. Para ter esse condomínio maravilhoso, precisa ter essa desgraceira toda aqui, não que aqui sejam pessoas desgraçadas. São no sentido de que não têm acesso àquilo que elas mesmas produzem. é desigual, mas está combinadíssimo. Trotsky não está falando de casas, ele está falando de avanços do capitalismo no mundo inteiro. Eu estou trazendo isso para uma realidade um pouco mais empírica nossa. É desigual, mas é muito combinado. Caixa Econômica Federal representa o sistema financeiro no Brasil, ao lado do Banco do Brasil e outros bancos como Itaú, por exemplo, Bradesco, Santander. Eu ia falar Bamerindos, já foi, Bamerindos, já acabou, já me deu. Esses dias eu lembrei um banco ainda mais antigo, que é o Banco Antônio de Queiroz. Nossa, eu falei, eu estou velho. O fato é, olha que riqueza. Observe, a gente está no meio da pandemia, no meio da crise, e os bancos só têm lucro de bilhões de reais por ano, por ano, por ano, corrigindo, por favor, desculpe, por trimestre. São lucros de bilhões por trimestre. E ao mesmo tempo, consegue gerar lucro de bilhões por trimestre, mas não consegue ter casa para todo mundo morar. Talvez quem não me conheça e está fazendo o curso pela primeira vez comigo, pode ter só um pouco sensacionalista. Mas isso aqui, pessoal, é a realidade. Sensacional ou não, ela é essa aqui. É uma realidade rica, desigualmente distribuída, e extremamente contraditória. E aqui, do Banco Itaú, claro que não poderia deixar de colocar a família Setubal aqui, porque a família Setubal, dona do Banco Itaú, é o banco que mais ganha em bilhões de reais por trimestre no Brasil. Ou seja, tem dinheiro para o banqueiro, mas não tem dinheiro para a classe trabalhadora, para políticas de habitação, políticas de segurança, acesso à educação, cultura, lazer, e tudo mais. É desigual, é isso mesmo, desigual, e está combinado. E está combinado. Aqui é o mapa da fome, de 2020. Desculpe, é o mapa da fome. Existe problema de fome, pessoal, em todos os lugares do mundo. Nem a Alemanha sobra, nem a França, nem os Estados Unidos ficam imunes a isso. Ah, mas como assim? As forças produtivas avançaram no mundo. Não avançaram? Avançaram. Mas avança de forma desigual. Combinado. Onde tem... Por exemplo, vamos lá, uma das maiores populações de sem teto, entenda assim, moradores em situação de rua. Sabe onde é que elas moram? Elas moram no Central Park, que fica no coração da maior potência imperialista do século XX e XXI, que são os Estados Unidos da América. Tem gente passando fome no Brasil, tem gente passando fome em todas as partes do mundo. Importante dizer isso, porque a educação burguesa faz a gente pensar que só tem gente passando fome na África. Tem também, infelizmente. Mas não é só lá, não. Tem também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, no Brasil, no Paraguai. Mundial. E aqui, eu vou ter que parar esses slides, porque eu não tenho condições. Eu me envolvo. Mas a questão é assim, é um conjunto de slides que vocês vão poder acessar aí com esses links que eu coloquei. Vai tentar mostrar, no caso agora aqui, trabalho escravo. Ô, Jean, peraí, é capitalismo. Trabalho livre. Opa, alto lá. Alto lá, amigão. É trabalho livre em alguns lugares. Em outros lugares, é trabalho escravo. Trabalho escravo. em relação a essa instituição aqui, que fez essa a Walton Foundation, em 2018, eu não vi esses dados exatamente agora, não somei os dados que apresentam nesses gráficos que eu vou mostrar pra vocês, mas em 2018, existia mais de 48 milhões de escravos no mundo. Gente, isso é mais do que na época da escravidão na América Espanhola e na América Portuguesa. hoje tem mais escravos do que no século XIX. E muitos vão colocar, ah, o capitalismo é um sistema da liberdade, etc e tal. Bom, pra alguns pode até ser do trabalho assalariado, mas pra 48, esse número aumentou, né, em 2018, 48 milhões de trabalhadores e trabalhadoras eram escravos. Tem salário nenhum. É trabalho, né, e come porque tem que ir trabalhar. É um escravo, não é dono nenhum do seu próprio corpo. E observe, nenhum país aqui da América escapa a trabalho escravo. Todos têm, né, todos têm. E aí vou passando rapidamente aqui e em Europa também. O índice de trabalho escravo registrado, é claro, registrado, é menor nos países escandinavos. Olha lá, Noruega, Finlândia, se pensar na Europa continental, França, é menor, mas existe também. Nem a Alemanha, nem a França, nem a Noruega escapa de trabalho escravo. E aqui, eu vou fechar com esses slides, né, juro que acabo aqui. É um gráfico dizendo o seguinte, a setinha vai para os países em que as coisas são produzidas com trabalho escravo. E elas saem, como por exemplo, a desse caso, sai dos Estados Unidos, é o país que consome mercadorias oriundas de trabalho escravo. Eu coloquei logo de primeira os Estados Unidos, porque é o principal país do mundo que mais importa mercadorias oriundas de trabalho escravo do planeta Terra. agora, eu vou fechar aqui a minha exposição. Dizer o seguinte, a realidade é desigual e combinada. Onde fica o desigual e combinado, por exemplo, com esse gráfico para a gente entender? Há uma desigualdade tremenda em defender o trabalho escravo, concordam? Mas está extremamente combinado aos interesses de aumento da taxa de lucro da burguesia mundial, no caso dos Estados Unidos, que pregam a liberdade. Tem esse discurso? A América é o país dos sonhos para se realizar a liberdade? É um discurso desde o Abraham Lincoln, até antes do Thomas Jefferson, o sonho americano, American Dreams. Falei até inglês agora, caramba. Mas é extremamente contraditório, mas está combinado aos interesses privados. Ou seja, o país que prega o American Dreams é o mesmo país que também consome e incentiva a ter parceria com produção do trabalho escravo. E não é só os Estados Unidos da América. O Brasil também. O Brasil tem os números aqui, depois vocês podem ver certinho, acho que não dá para enxergar agora. O Brasil também é um mega importador de mercadorias produzidas, e aí em cima do gráfico vocês vão ver os gêneros, seja de software, hardware, seja de têxtil, seja de extrativista, no caso peixes, e aí vai, gado, chocolate, cacau e tal. Ou seja, o Brasil também. E não é só o Brasil, esse mapa é um relatório gigante que eu tive acesso, vocês podem ter também se quiserem, vocês me peçam aí que eu mando para vocês, uma análise de todos os países do mundo e os números que eles conseguiram levantar. Todos estão envolvidos com o trabalho escravo, consumindo, importando mercadorias produzidas de forma escrava. Pô, mas não é o capitalismo? Não acabou a escravidão? É desigual e combinado. É assim que funciona o capitalismo. Não é que se ficar parado no tempo, um dia todo mundo vai ser a Noruega, vai ser a Finlândia ou qualquer outro lugar. Alguns lugares são, vamos chamar assim, de ilhas, de uma certa realização para uma certa parcela da população, sobretudo a burguesia, claro. Mas para que a burguesia possa se desfrutar de maravilhas, sei lá, na Noruega ou na Bélgica, é preciso outros não desfrutarem de nada para garantir o desenvolvimento desigual que está combinado. Bom, é claro que aqui tem uma série de outros gráficos, depois vocês vão poder acessar isso de uma forma mais calma, tranquila, só faltou um gráfico só. Enfim, eu acho que o que eu estou pensando aqui quando proponho fazer um curso sobre a teoria do desenvolvimento desigual combinado? Primeiro momento, é incentivar vocês, de uma certa forma, que se interessaram por esse curso, a ler os textos do Trotsky. Isso é muito importante. Primeiro porque é um texto agradável. Primeiro porque é um texto útil, fala de pensar a vida no dia a dia. A não ser que você está assistindo esse curso aqui e você é dono do grupo Itaú, Votorantins, aí tudo bem, nem sei o que você está fazendo aqui. Mas fora isso, você vive de salário, o Trotsky está falando de como se organizar de forma racional, não só passional, para poder mudar essa realidade, porque é possível mudar a realidade. Então a leitura do Trotsky é muito importante e o objetivo aqui foi apresentar algumas palavras, muito rápido, é claro, para que a gente possa, sei lá, abrir um diálogo, conversar um pouco, tentar tirar mais dúvidas e que vocês tenham esse acesso ao texto do Trotsky. E aí, para fechar, é abrir o debate. Não é só ter acesso ao texto do Leão Trotsky. Isso é fácil. Até o pessoal do Grupo Botarantins e eu acho que deve fazer isso. Conhecer uma perspectiva teórica que tem a ver com a realidade agora, concreta, e que aponta, que apresenta, e que busca organizar a classe trabalhadora para mudar essa realidade. A vida não está boa para você? É a luta que muda a vida, mas não é qualquer luta. A burguesia também luta para poder explorar a gente todo dia. É a luta organizada pelo socialismo. Tem que ter medo de falar isso. Essa é a proposta do Trotsky. Essa é a proposta do Marx. Combater o capitalismo e a possibilidade concreta do socialismo. Ah, Jean, mas essa ideia não é uma ideia muito bonita e que existe só nos sonhos? Horas, 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 bolas. A teoria do desenvolvimento do desigual combinado passou na prova da prática da existência histórica. Eles fizeram duas revoluções na Rússia. E a segunda revolução russa de 17, até hoje, pessoal, influencia o mundo para aqueles que gostam ou não gostam. Até hoje, quando a gente fala, percebem esse governo da ultradireita no Brasil pelo Jair Messias Bolsonaro? Há um desespero com os comunistas. Até o PT virou comunista agora. Ou seja, é um ataque, tudo que for vermelho, é comunista, comunista. Porque, no fundo, talvez não o Bolsonaro, que é um... é um... é um bonapartista, é um neo-bonapartista, é um declassé, é um desclassificado que serve muito bem os interesses da burguesia, claro. Mas a burguesia, a intelectualidade, sabe muito bem o que significa o socialismo. Não o socialismo que o Jean coloca aqui, simplesmente, ou individualmente, mas o que já foi feito com a perspectiva socialista no mundo. E eles têm medo, com certeza disso, tem mil motivos para ter medo. E a gente, mil motivos para poder se inspirar, no sentido de se organizar. Mas é isso, eu fico por aqui, muito desrespeito à minha disposição, porque eu já passei uma hora e queria ouvir vocês. Enfim, é isso. Obrigado aí por enquanto. E vamos conversando. Está aberto o debate. Só para a gente organizar esse debate, alguém poderia fazer as inscrições? Tipo assim, levanta a mão, prepara isso, fala aqui. Alguém pode fazer? Maju, o que faz? Ah, valeu então, Maju. Então, Maju, dá um tchau aí para a galera, Maju. Essa é a Maju, quem quiser fazer alguma pergunta inscrição, dá um toque na Maju. Eu fico muito feliz, o Renan, amigo, camarada, irmão, fico misturado, fico feliz de ver vários aqui na realidade. Mas eu agradeço a sua pergunta, Renan, porque assim, dá espaço para falar um pouco mais. Quais são as influências do Trotsky? Pessoal, as influências do Trotsky sobretudo é Karl Marx, Friedrich Engels, Hegel e Kautsky, Karl Kautsky, é aquele que depois delegou mesmo. Só para citar três, por exemplo, quatro, são pessoas que influenciam monstruosamente. Marx e Hegel e Marx, no que diz respeito, não é tão delimitadinho quanto estou colocando, mas para que elementos desses autores que influenciaram Marx? Sobretudo, desculpe, influenciaram Trotsky, principalmente a questão do método dialético, ou seja, como pensar a realidade, a ideia de teoria, isso vem de Marx, que por sua vez bebe de Hegel e Trotsky também vai ler Hegel. Agora tem influências políticas, além do Marx, Engels, o Kautsky, nesse momento, Renan, de 1905, sobretudo, é uma grande influência no pensamento do Lenin também, no pensamento do Trotsky. Mas, para fechar essa primeira parte, um pensador extremamente importante que influenciou sobremaneira o pensamento do Trotsky, além do Marx, é o Lenin. O Lenin e Trotsky tiveram uma relação de parceria pessoal, de direção do jornal, do Iskra, muitos anos antes da Revolução 17, em que ali fez com que os dois acho que se auto-influenciassem. E eu não poderia deixar de citar o Lenin. Acho que o Lenin é um grande influenciador. Só para adiantar, lembra aquelas três linhas que eu falei? Em 1917, o Lenin vai adotar a linha do Trotsky. Ele abandona a perspectiva dele e adere à linha do Trotsky. Onde o Lenin escreve isso? Nas teses de abril, que é um documento que ele escreveu apresentando um congresso que estava tendo quando ele voltou para a Rússia em 17, no mês de abril. Então, não sei se eu... Só para... Porque senão a gente fica mesmo aqui. É importante isso. Então, Marx, Engels, Hegel, Lenin. E eu chamaria atenção para o Karl Kautsky, que é um dirigente do Partido Operado Social-Democrata na Alemanha. Que, inclusive, ele vai estar citando direto aqui. A Revolução de 1905 e 1917, ela tem influência da Comuna de Paris? Cara, essa pergunta é muito importante. Ela tem influência direta da Comuna de Paris. Por quê? Qual a referência dessas pessoas que querem fazer uma Revolução Socialista? Referência concreta, portanto, de uma tentativa de revolução? É a Comuna de Paris de 1771. E tem o que acontece? A Comuna de Paris é uma unidade que está acontecendo ali. Você tem pequenos burgueses, você tem artesão, você tem republicanos, liberais, democratas, mas você também tem socialistas, você tem também anarquistas. Então, vamos chamar assim, há uma convergência de forças ali revolucionárias que dão vida à Comuna de Paris. Agora, é diferente, o que é a grande diferença? Eles tomam o poder, gente. Isso é muito importante em 1700, 1800, perdão, 1871. Eles tomam o poder de Paris. São praticamente três meses ali de um Estado revolucionário. é a primeira experiência de ditadura do proletariado com muitos defeitos, com muitos problemas, com muitos equívocos. E esses revolucionários, o Lênin vai falar, nós precisamos ler sempre os revolucionários hoje, hoje lá é 1904, 1905. A gente precisa visitar, estudar e conhecer muito a revolução de 1871, ou seja, a Comuna de Paris. Porque foi ali a primeira vez que o proletariado, o trabalhador, o fodido mesmo, vai buscar se organizar para tomar poder. Ele não faz isso sozinho. Mas é a primeira tentativa e efetiva tomada de poder por parte da classe trabalhadora. E que não teve sucesso. Não teve sucesso. Mas sim, influencia, influencia direto. Mas agora, Renan, a influência é no sentido de não repetir os erros da Comuna. Trotsky tem um texto muito importante que é exatamente um balanço sobre a Comuna de Paris, de 1871, em que ele vai, Trotsky, literalmente dizer, olha, a Comuna teve muitos acertos, mas teve mais erros ainda. Não expropriou os bancos. buscou se aliar com pequenos burgueses, pequenos republicanos. Isso colocou limites gigantescos numa unidade que não era só entre trabalhadores, mas em pequenos lojistas, sobretudo, pequenos burgueses, pequenos proprietários. Então, eles estudam, sim, há uma influência direta. E não só, se me permite estender para a gente poder continuar o debate, principalmente a Revolução Francesa de 1789. Então, o Trotsky e o Lênin, eles são bem unânimes. Me permitam colocar os dois juntos nesse sentido. Eles participam da mesma concepção. É preciso estudar a Revolução Francesa e a Comuna de Paris. A Revolução Francesa é porque é a primeira revolução do mundo moderno capitalista e que dá vida mesmo, fortalecimento ao capitalismo, a Revolução da burguesia. E depois, estudar a Comuna de Paris para ver como a burguesia deixou de ser revolucionária e, numa fase reacionária, passou a lutar contra os operários, os trabalhadores, quando se organizavam para fazer uma Revolução Socialista. Então, não é opcional. Eu sou revolucionário, eu quero fazer revolução, etc e tal. Então, a gente tem que conhecer a história das revoluções e as principais revoluções naquele momento, até aquele momento, era de fato a Revolução Burguesa de 1889, sobretudo na sua fase de Jacobina, que a burguesia ensina na escola até hoje como período do terror, é o terror revolucionário contra os ricos. E a Comuna de Paris. É claro que esse percurso todo tem 1830, 1848, etc e tal. Eu não sei se eu te deixo na mão, Renan, mas é por aí. Ou seja, tem influência total porque tinha uma onda, pessoal, de tentar querer repetir o passado. E aí o Trotsky vai dizer aqui em 1905, desculpe, no livro Balanços e Perspectivas, a história não se repete. 1900, 1789, não vai acontecer de novo. A gente tem que pensar a partir de hoje, estudá-las. Mas como vai ser feita a Revolução hoje em dia, a gente precisa literalmente construir, porque é novo. Isso lembra o quê? A leitura dos Mensheviks. Lembra a linha dos Mensheviks? Vamos esperar acontecer uma Revolução Burguesa, como aconteceu lá na História da França. Mas isso é a história da França. A história da Rússia não vai repetir igual a França. Tem uma pergunta aqui da Tamara, que eu estou vendo aqui, escrita aqui, eu vou ler, tá? Tem uma questão. No desenvolvimento desigual e combinado, os países mais pobres geralmente são explorados pelos mais ricos. Isso. Então, me parece que nos países mais ricos é possível um estado de bem-estar social, na base da exploração dos países mais pobres. Certo? Certíssimo, Tamara. Então, não seria de pensar que os países com mais potencial revolucionário são os pobres? e como fica se eles têm menos acesso às armas e vivem sobre a mira do estado opressor? Perfeito. Então, vamos lá. A resposta primeira é sim. E a segunda, essa ideia de que é possível nos países mais pobres acontecerem revolução, essa é a ideia do Trotsky, Tamara. Essa é a ideia em sintonia com o Trotsky. Ele vai dizer o seguinte, na Rússia não tem um armamento gigantesco que na França tem ou na Alemanha tem. Mas na Rússia se produz o cara está dando vida a um número de operários absurdo que são as pessoas que precisam empunhar as armas. Está dando pra sacar? Eu sei que ainda fica o problema de produzir as armas, mas olha só, Tamara, e todos nós, como esse problema fica bem pequenininho. Porque é o seguinte, o que adianta? O que é mais confortável para quem quer fazer uma revolução? Tomar o poder. E é com armas que isso acontece. Você colocou muito bem. Um país, onde isso é mais possível? em um país em que se produz muitas armas, por exemplo, o Estado de Israel, um dos maiores produtores de armas do mundo. O maior produtor de armas do mundo ao lado dos Estados Unidos. Não é? Ou seja, mas lembra aquele negócio que o Tratos falava? avanço das forças produtivas não significa necessariamente equivalência à consciência de classe. E nesse aspecto, fazendo esse primeiro, segundo momento frasal da tua pergunta, ou seja, nos países mais pobres é muito mais possível, pelo menos foi, no caso da Rússia. Ou seja, a Rússia era muito mais pobre do que a Europa Ocidental, no aspecto capitalista, mas tinha, agora eu vou colocar alguns números aproximados que infelizmente não estou aqui com eles na cabeça, mas está bem próximo. No texto de 1905, a Revolução de 1905, esse textinho aqui do Pratos, ele traz uma tabela, e infelizmente eu tirei os marcadores aqui. Ele vai dizer o seguinte, na Rússia, no final do século XIX, tinha alguns milhões de trabalhadores. Desculpe, no meados do século XIX. Depois do fim da servidão, aumenta o número de trabalhadores livres e assalariados. De, eu vou tentar achar aqui, vai para mais de 3 milhões de trabalhadores operários. Isso, nem nos Estados Unidos tinha essa quantidade de operários. Está dando para sacar? A quantidade de operários, de fábrica, na Rússia, no início, em 1904, por exemplo, é superior à quantidade de operários. Não existe nenhuma fábrica na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na França, e nem nos Estados Unidos, com o número de operários que existe, por exemplo, na Putilov, uma fábrica gigantesca em São Petersburgo, ou em outras regiões industriais, mas eram poucas regiões industriais da Rússia. Então, olha só, às vezes, no primeiro momento, você não tem uma fábrica de armas suficiente, mas você tem trabalhadores que produzem armas. É exatamente o que foi feito na Rússia. Ou seja, você não tem uma distribuição de armas gigantescas naquele contexto, mas você tem um incentivar da tomada das fábricas que produzem armas, comida, etc, etc. Mas está dando para sacar? Agora, imagino que você está pensando e localizou para a América ou para algum outro lugar que não seja nesse momento específico da história da Rússia. É verdade, e aí não resolve a situação, a gente fica com um problema. No Chile, por onde vai chegar as armas no Chile? E aí, fica vendo que eu vou insistir com mais algumas palavras que o problema, mesmo para a América, vai ficar pequeno. Por quê? Por mais que não tenha, não sei, tem que analisar exatamente a história do Chile, a do Góra atual, do nosso tempo presente. Mas suponhamos que não há isso, talvez exista, eu não sei, desculpa, eu sou ignorante, eu não sei, preciso saber. Mas se não existir, por exemplo, o armamento, eu acredito que não tem. Nós temos trabalhadores e fábricas metalúrgicas, fábricas de armas, inclusive, capazes de produzir arma. Está dando para sacar? Então, se a classe estiver organizada, mais importante do que ter uma indústria bélica à sua disposição, é mais importante ter a classe operária organizada. Está dando para sacar? Porque além de ser a classe que produz tudo, ela produz casa, cotonete, armas, constrói. Está dando para sacar? Mais importante do que ter armas, indústrias de armas consolidadas, para ser expropriada, é claro, entendi, é mais importante do que isso, primeiro, isso é importante, mas mais importante que isso, e primeiro deve ser o quê? a organização da classe trabalhadora, porque se não tem, ela produz, desde a calçada, das paredes da fábrica, até a ponta da arma de um fuzil. Está dando para sacar? Então, essa é uma diferença muito grande dos anarquistas com os trotskistas. Os trotskistas entendem que é preciso organizar a classe, porque uma vez a classe organizada, vou dar o exemplo da Rússia, ninguém segurou, gente, ninguém segurou. Depois que fizeram a Revolução 17, foram mais de 14 países com seus exércitos tentando invadir a Rússia para acabar com a Revolução Bolchevique. Não deram conta. Foram todos derrotados. Por quê? Porque ali você tem a classe trabalhadora organizada. Quando o foco do trotsk é o operário que tem que digitar a Revolução, é porque o operário, se não tiver casa, ele constrói, se não tiver estrada, ele constrói, se não tiver linha de ferro, ele constrói, se não tiver água, ele constrói, não há água, mas é claro, todo um sistema hidráulico para poder levar onde precisa. Isso é muito importante. Eu estendi um pouco aqui, mas é claro que tudo que responder não vai ser o suficiente. Tem mais perguntas por aí, Maju? Sim, gente, faz muito sentido. Porque assim, é o desenvolvimento desigual e combinado aos interesses da classe burguesa. E os interesses da classe burguesa são totalmente, diametralmente, opostos aos interesses da classe trabalhadora. Vou dar um exemplo. pensando na América Latina. No México, se planta muita rosa, sobretudo na região da cidade de Tijuana. Essas rosas são exportadas para os Estados Unidos, que são vendidas, por exemplo, em Manhattan, Nova Iorque, a preços altíssimos. São as rosas, tem um nome específico lá. Criticamente, tem até um documentário que fala sobre isso. São as rosas de sangue. Está disponível no YouTube. Fala da produção de rosas maravilhosas, lindas. Você chega em Manhattan, numa noite, Nova Iorquina, que eu nem imagino o rito que é. Mais longe que eu fui, eu acho que foi em Assunção, no Paraguai. Mas eu imagino que seja uma coisa bonita, porque tem muito lugar bonito no mundo. Lá deve ser um lugar muito bonito, pelo que eu vejo as fotos. E aí você gosta de rosas, você compra uma rosa na rua, e vai, sei lá, no cais, ali nas docas, e vai cheirando um pouco a rosa, porque é linda, puxar a linha de produção dessa rosa linda, maravilhosa, que é vendida em não sei quantos dólares pelas ruas de Manhattan, ela é produzida em Chihuahua, com trabalho de estravo infantil, crianças sendo intoxicadas, com venenos brutais, crianças e adultos, mas é sobretudo crianças. Por quê? Porque as crianças têm um corpo mais adequado para extrair os espinhos da rosa. Está dando para sacar a lógica? É uma desigualdade que está combinada aos interesses privados de quem produz rosa em Chihuahua, e de quem importa ela a partir dos Estados Unidos, e evidentemente vários outros interesses. Então, acho que tem muito a ver. Eduardo Dalliano é extremamente importante para falar. Uma coisa que eu devo dizer é que o pensamento do Trotsky, ele, primeiro que não é o Trotsky que só ele fala disso, teoria do desenvolvimento desigual combinado. Ele é o cara que sistematizou, gente. Mas agora, essa realidade é desigual combinada independente da vontade do Trotsky. Lembra a teoria? A realidade é desigual combinada. Trotsky capta isso e vai escrever sobre isso. Então, ele não inventa nada. Então, é importante dizer que a teoria, por exemplo, do subdesenvolvimento na América Latina, que está no pensamento do Florestan Fernandes, tem uma veia direta de influência do pensamento do Trotsky. A própria leitura que muitos liberais vão se apropriar com a teoria da dependência na América Latina, bebe de Trotsky. Mas é preciso dizer que Trotsky foi o grande sistematizador. Mas o George Novak nos Estados Unidos, o próprio Lenin vai escrever sobre teoria do desenvolvimento desigual e que vai beber no Trotsky o Lenin para poder escrever sobretudo esse livro aqui, que eu já até deixei engatado. Está vendo esse livro aqui? Imperialismo, fase final ou fase superior, fase de supraassunção do capitalismo, sei lá, que não é... tem problema aqui com esses títulos aqui. Mas o capitalismo, fase superior do... imperialismo, fase superior do capitalismo, é neste livro que o Lenin também apresenta a teoria do desenvolvimento desigual. Ele está bebendo monstruosamente no Marx, no Trotsky. Então, assim, são vários autores. E o grande sistematizador é o Trotsky, inclusive a referência para o Lenin. E todas essas contribuições desses revolucionários chegam em várias partes do mundo, sobretudo na América Latina e a teoria da dependência é extremamente tributária. E, observa, saiu necessariamente numa perspectiva revolucionária. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele é um tributário dessa perspectiva. Por quê? Porque ele faz uma apropriação no sentido acadêmico para poder entender a realidade. E, no caso dele, entender a realidade para dominar melhor. No caso da origem dessa perspectiva, é para acabar com a exploração e a opressão. Mas é assim, não tem nada de escapido. A Nátaly tinha esse espírito aí, parece que... Cadê? Beleza, a gente vai fazendo tete-a-tete, pode ser, não é? Então, assim, eu acho que a Nátaly já respondeu, mas eu acho que eu tenho acordo. Ou seja, vamos deixar claro assim, a gente precisa sacar uma coisa antes de tudo, que o Trotsky está analisando a realidade desigual combinada em relação ao avanço das forças produtivas e a possibilidade ou não de fazer a revolução em regiões do mundo em que esse avanço ainda não existe. Beleza? Esse é o foco do debate do Trotsky. E o foco, é claro, não precisa ficar preso a isso. Nós, então, aqui, estamos desdobrando essa perspectiva para ela entender outras coisas que é totalmente passível e é preciso. Então, tem tudo ao acordo, Nátaly. O pessoal, eu ia falar o pessoal do PSTU, né? Os trotskistas revolucionários no Brasil, eles defendem que é preciso combater igualmente exploração e opressão ao mesmo tempo. A tradição estalinista, a tradição reformista vai dizer que não, a gente é até contra a exploração, opressão é isso. Isso aí é uma coisa que depois a gente resolve no comunismo. Bom, eu vou usar a fala de uma camarada que é a Gisele, que eu sei que é camarada de um monte de gente, de pessoas aqui, que ela falou num dia numa atividade que ela participou do PSTU lá de Maringá, quer dizer, que é daqui de Maringá, onde eu vou. Ela falou assim, olha, se as opressões fazem parte da vida da classe trabalhadora, nós temos que entender, nós revolucionários, que as opressões é um problema sim nosso. E é claro, como a Nátaly falou, a opressão faz parte da existência das relações sociais capitalistas. E o capital se beneficia gigantescamente disso. Ou seja, é desigual no sentido do trato, da questão de incentivar as opressões. por quê? Porque isso dá muito lucro, dá muito lucro. Gente, vou me remeter de volta, se você me permitir, Nátaly, a Rússia. A servidão, 1861, Nátaly, é isso? Me ajuda aí. A servidão terminou na Rússia em 1861 ou 62? Obrigado. 61 terminou a servidão. O que é servidão? Gente, pelo amor de mim, olha só, servidão é o seguinte, eu sou dono da fazenda, vocês, seus bisavós, gerações passadas, sempre trabalharam para mim, você nasceu lá, você é parente dos seus parentes, claro, e continua trabalhando para mim. Você é meu servo, você me serve. Baseado em quê? Baseado na propriedade das coisas. Você é dono da terra? Não. Quem é o dono da terra? Sou eu. Então você me deve de imediência. Eu deixo você morar aqui, você planta para mim, para você, é a servidão. Observe o seguinte, em 1861, teve uma reforma na Rússia czarista. E dentro dessas reformas, houve o fim da servidão. Mas olha só, em que termos? Você tinha que sair da minha terra agora. E você vai sair da minha terra? Você vai para onde? Da terra de outrem. Fazer o quê? Trabalhar como camponês. Assalariado. Mas muitos iam para onde? Para as cidades. Está dando para sacar? Isso cria um exército industrial de reserva gigantesco. Aquele salário que um operário francês recebe, sei lá, não sei, oito francos na época, não vai equivaler nem metade disso do que é pago na Rússia. Por quê? Porque existe um mercado de reserva gigantesco e isso tudo muito articulado por cima. Ou seja, o próprio governo imperialista faz uma política pública, sem ilusão com política pública, faz uma política pública de findar a servidão na Rússia, mas muito incentivado pelos seus parceiros econômicos, que são os industriais franceses, belgas e ingleses, que, em troco disso, modernizando, ou seja, acabando com a servidão, instituindo o trabalho assalariado como um hegemônico, essas empresas vão para a Rússia. E vão para a Rússia para poder fazer o quê? Vão para a Rússia para poder ajudar? Não. Vão para lá porque o custo de produção é menor. Isso é uma lógica do capitalismo que existe até hoje. Elas vão para a Rússia e aí começa o desenvolvimento gigantesco de uma classe operária na Rússia. E qual que é a mão de obra principal dessas fábricas? São as mulheres. Se pensar em 1904, 1905, 1906, pode escolher a data à vontade, pode ficar à vontade. A maioria são mulheres. Desde o início da industrialização na Rússia até 17 são as mulheres. Ah, porque os homens estão indo para a guerra. Verdade, está bem. Mas o fato são as mulheres. Não vai ter um processo revolucionário na Rússia porque as mulheres não estão envolvidas. Mas é o que eu diria um pouquinho. Mas só para voltar e tentar dar uma resposta. Ou seja, as opressões são extremamente importantes porque elas estão combinadíssimas com a exploração. Como você falou, né, Nathalie? E nesse aspecto, o burguês, o reformista, ele vai falar que é contra as opressões, contra, inclusive até a exploração. Mas, no final das contas, vai reproduzir a opressão e isso é rentável para a Dedéu em relação aos donos dos meios de produção. Eu acho que eu desviei bastante aqui, né? Desculpa, se não ficar contemplado sem falar aí, Nathalie. Mas eu acho que para colocar o debate, né? A gente está próximo do teto de 16 horas, mas a gente pode atravessar um pouquinho na escrita. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Ah, o Douglas se inscreveu? Eu acho que não sei. Desculpa, Maju. Estou ouvindo, Douglas? Sim. Então, assim, vamos lá. Primeira, você está certo, a gente não pode ter dúvida, não. Vamos deixar bem claro isso aqui, ó. O Marx sempre foi unânimo, sem nenhuma confiança na classe campesina. são oportunistas, despolitizados, e quando tomam posicionamento político, se politizam, é ao lado da monarquia, só para ter noção. O camponês ajudou a fazer a Revolução Burguesa, o camponês ficou do lado da reforma agrária feita pelo Napoleão Boraparte, e o campesinato também pulou fora em 1830, em 1848, pelo luto dos trabalhadores. Então, assim, não tem um histórico bom. Essa é a leitura que o Marx tem. E agora, veja só, Marx fala com todas as letras, pessoal, a Revolução vai acontecer nos países em que as forças produtivas estiverem mais avançadas. Opa, Jean, diferente do que você falou aí do Trotsky, é bem diferente mesmo. Agora, não está errado, Douglas, não fique na dúvida, no final da sua vida, no decorrer da sua vida, ele vai entrar em contato com os revolucionários russos, sobretudo a Vera Zazulich, que vai fazer essas perguntinhas que você falou aí também, que você falou que você acha que é meio menor. Ah, não é não. Ela vai perguntar, ó, Marx, é possível desenvolver a Revolução num país de força produtiva atrasada como o nosso aqui? O Marx falou, e agora, né? Bom, a vida inteira eu estava convencido que sim. E aí, o que o Marx faz? Olha a honestidade intelectual, ele tem que se inspirar nessas coisas, gente. Ele começa, para responder e continuar a interlocução com os revolucionários russos, a Zazulich, mas não era só a Zazulich, ele conversava com outras pessoas também. Ele começa a estudar a história da Rússia. E ao estudar a história da Rússia, ele começa a ver que sim, há uma possibilidade gigantesca de que a Revolução ocorra em países não necessariamente que têm forças produtivas avançadas. E é dessas estudos, dessas considerações, que o Trotsky continua a perspectiva dele. Está dando para sacar? Então, ah, mas Marx mudou o pensamento? Sim. E mudou em raros aspectos em relação a muitas coisas. Por isso é importante quando a gente lê o Marx do Manifesto do Partido Comunista, a gente não esquecer que Marx não é um epistemólogo. Marx trabalha uma perspectiva revolucionária. Então, o que o Marx escreveu sobre partido, por exemplo, em 1948, não fique esperando que seja a mesma coisinha em 1880. Porque o pensamento está sempre em construção. Sempre em quê? Em movimento. Não é? Então, a gente precisa acompanhar a trajetória do Marx para entender o que ele está falando. Ou senão, a gente vai ler só o Capital. Beleza, a gente lê só o Capital. E aí, acha que durante a vida toda ele pensou aquilo que ele escreveu no Capital. Não é assim que funciona. Por exemplo, se você pegar o Durkheim, estou falando isso que eu sei que o Douglas é cientista social também. Se a gente vai pegar o Durkheim, que é um autor clássico, e ele escreveu, eu não vou lembrar a data, quem souber, é socialista também. Ele escreveu das regras do método sociológico. entre várias outras coisas muito importantes. Eu não lembro a data. Eu sei que é no meado do século XIX. Se a gente pegar o que defende Durkheim sobre método, sei lá, eu não vou lembrar agora a data, infelizmente. Hipótese. Foi em um ano. Então, eu vou chamar de ano de 1900, 1860 e 10. Em 1960 e 20, eu pego o mesmo livro do Durkheim, é a mesma coisa que está escrito lá. Ele defende. Então, por mais que o pensamento de Durkheim certamente mudou uma série de aspectos, o Marx vai diferente. Agora, o do Marx é mais grave ainda, porque ele não escreveu nenhum livro dizendo assim, a revolução vai acontecer em um país desse tipo. Ele faz o quê? A análise e caracterização do tempo presente. E se eu quero saber se essa análise e caracterização continua servindo para 10 anos depois, eu tenho que fazer o quê? De novo. Análise e caracterização de novo. E isso, em 1850, Engels e Marx escrevem um texto, que é uma circular, para quem é que é militante, é literalmente uma circular para o partido dele, que é a Liga dos Comunistas, dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, a revolução tem que ser ininterrupta. Ela tem que ser, as análises e caracterizações devem ser o quê? Permanentes. Qual é a outra teoria monstrona do Dr. Trotsky? Teoria da revolução permanente. Está dando para sacar? Ou seja, permanentemente a gente está fazendo análise e caracterização. Então as ideias estão em movimento. Claro. Bom, se eu só caminhar aqui, peraí, Douglas. Então assim, é que a segunda pergunta tua eu esqueci, desculpa, eu estou sendo honesto. Em relação à Quinta Internacional, a gente sabe, quem fundou a Quarta Internacional foi um conjunto de revolucionários muito ligados a Marx, e aí dava-se o nome de Marxistas, e o Marx nunca gostou disso, e outros grupos, vários outros grupos, republicanos, democráticos, e um outro grupo muito forte, muito próximos à figura do Bakunin, que são os anarquistas. Todos, estavam todo mundo junto lá na Primeira Internacional. Deu ruim, né? Deu ruim, porque a forma de fazer a revolução, cada grupo pensa de uma forma diferente. Então acabou a Primeira Internacional, fizeram a segunda. A segunda foi muito bem, obrigado, a segunda foi muito bem, obrigado, só que daí também caiu no reformismo. aí, ou seja, muito tempo depois, o Lenin, o Trotsky, a Rosa de Luxemburgo, o Karl Liebeth, uma galera que era da segunda Internacional, falou assim, a segunda Internacional não está mais afim de fazer revolução, eles querem desenvolver o capitalismo para dar na frente, talvez um dia de festa, fazer o socialismo. Resolvem fundar a terceira Internacional. Fundar a terceira Internacional. Rosa de Luxemburgo morre um pouco antes, é assassinada, é assassinada, um pouco antes disso, funda a terceira Internacional. Fizeram a Revolução Russa, depois fizeram a terceira Internacional, e com os primeiros anos dos anos 20, essa primeira Internacional, essa primeira Internacional, ela vai ganhando contornos extremamente burocráticos. É a burocratização de todo o processo revolucionário, e é claro que isso vai influenciar, como pensava a Revolução, a própria terceira Internacional, que era dirigida nos anos 20 por Bukhari, que é um militante muito importante, um militante que estupou o Chaghi, muito importante, mas que capitulou ao burocratismo. E aí nos anos 30, um grupo de bolcheviques, que literalmente foram expulsos da Rússia, ou ainda, que ficaram lá na Rússia, como oposição de esquerda, fundaram em 1838 a Quarta Internacional. Essa Quarta Internacional também teve um momento muito rico, depois de um momento de crise gigantesca, ela formalmente vai ser mantelada, os partidos trotskistas se reivindicam construtores, reconstrutores da Quarta Internacional, mas são os trotskistas, a vida continua. Outras tendências políticas continuaram existindo e novas surgiram, inclusive aqueles que entenderam que com o fim da União Soviética era necessário criar, já que a Quarta é dos trotskistas, nós precisamos criar a nossa Internacional, vamos criar a Quinta Internacional. E eu não tenho, sendo muito honesto para você, Douglas, eu não tenho um conhecimento mínimo acumulado sobre a história da Quinta Internacional, por isso que até hoje eu não respondi para você aquela pergunta, essa pergunta que você fez agora aqui, porque eu preciso estudar mais para saber como é que se deu os desenvolvimentos, porque tem vários grupos que se dizem assim, não, nós é que fizemos a Quinta Internacional, daí outros grupos maoístas, por exemplo, na China, nós é que fizemos a Quinta Internacional. Bom, eu defendo até a Quarta, não sou ignorante, eu preciso conhecer as outras também. Não, não. E daí tinha uma segunda pergunta que eu perdi, Douglas, é a segunda que você fez, eu esqueci. Ah, não, já vou falar, eu lembrei. Ó, Marx foi totalmente a favor da Comuna de Paris, só que o Marx também achava que era assim, uma loucura, loucura, não tem um partido centralizado, ou seja, um grupo com várias tendências, pequenos proprietários, mas vai fazer o quê? É parte da classe trabalhadora que estava lá, e eles tomaram o poder. O que a gente tem que fazer, os revolucionários? Apoiar os trabalhadores em todas as suas lutas. Onde existiu uma greve de trabalhador, mas não é o momento de fazer greve, mas eles liberaram a greve, a gente tem que apoiar. O Marx falava assim, usando umas inspirações do Hegel lá, metáfora, falava assim, a Comuna de Paris foi um raio em dia de céu azul, tipo céu, céu estrelado, não, desculpa, um sol estralando uma mona, as nuvens, céu azul, e de repente cai um raio, pô, não tem essa, nesse planeta aqui não rola muito isso, não rola isso, é raio em dia de céu azul, né? Mas a Comuna foi isso, e agora vai fazer o quê? Vai virar as costas, não, a gente tem que se girar e apoiar. Os membros da Internacional, foi um massacre, né? E foi um massacre porque representava um perigo para a burguesia, né? E é lógico, o pessoal da Primeira Internacional apoiou, Marx apoiou, a filha do Marx, o gênio do Marx, eles eram ligados e estavam em Paris, saíram, porque eles tinham uma tarefa em Reims, que é a região próxima, a cidade próxima, e não conseguiram voltar para a cidade de Paris, né? Porque foi cercada, sitiada e tal. Agora, por que Trotsky? Trotsky, tem muita polêmica em relação ao nome Trotsky, Lenin, né? O Plecano, viu, usava o seu codinome de voga, o Lenin, por conta do Rio Lena, né? E Trotsky, até onde eu sei, Douglas, é por conta do carcereiro, né? Mas nem todo mundo acha que é por conta disso, né? Mas agora, o fato é, ele usou Trotsky, se veio do nome do carcereiro dele, que prendeu ele lá na juventude, né? Ele foi preso quando era jovem, militante de juventude, né? Você lembrou bem, até a data aí que eu nem sei, mas é finalzinho do século XIX, né? Ele adota esse nome, vejam, olha que coisa interessante, a dirigente dele, sim, e Trotsky, era bem popular também esse nome lá, né? E aí o que, Leão Trotsky, sobretudo Trotsky. Agora, é importante eu dizer uma coisa sobre essa história, Douglas, que eu aprendi há pouco tempo também, vou socializar. quem delibera que o nome dele vai ser Trotsky, para poder sair no exílio, é a dirigente dele. E quem delibera que ele vai sair da Sibéria, e vai se exilar na Europa Ocidental, para ajudar a organizar a resistência por fora do país, no exílio, é a dirigente dele. Isso é muito importante. Muitos chamam de a mulher do Trotsky, né? É importante a gente afirmar, é a dirigente dele que delibera tudo isso que ele está falando. Isso é muito importante, né? Porque normalmente o pessoal fala assim, ah, foi a mulher do Trotsky, porque eles eram companheiros, né? Mas o pessoal fala assim, ah, é a mulher do Trotsky que, bom, às vezes nem fala nada, né? É como se fosse assim, o Trotsky que fez tudo isso. Uma política encaminhada a partir da direção dele, né? E essa direção manda ele fazer esse trabalho no exílio. E a maioria, Douglas, para fechar, dos revolucionários, seja do Partido Operário Social-Democrata russo, seja os populistas, eram conhecidos como Narodniks, né? Seja, enfim, qualquer mundo, movimento literário, de intelectuais, se usa muito a expressão Intelligentsia russa, eles eram perseguidos e grande parte deles viveram boa parte da vida no exílio. O Trotsky é um dele, Lenin, Lenin, perdão, e Krupskaya, enfim, e tentavam organizar e conseguiram organizar um partido muito forte a partir do exílio. E era assim mesmo, do clandestino, né? E tinha questão de sobrevivência. mais alguma pergunta, pessoal? Mais colocação? Não ajudem mais alguém? Não? Olha, gente, eu fico, assim, bastante feliz de vocês terem participado, né? Por quê? Não é um curso que tem certificado, existe uma prostituição intelectual absurda nos nossos dias, e um monte de cafetão, né? É proposital essas palavras, né? Um monte de cafetão promovendo a cafetinagem acadêmica, cafetinagem intelectual, né? Venha fazer o meu curso e ganhe um certificado de 40 horas. Bom, eu conheço até um monte de sites na internet que dá pra você entrar lá, baixar no Word e imprimir na sua impressora, qualquer... Então, assim, eu quero dizer o seguinte, vai, sem me estender mais. Eu sou muito grato de vocês terem vindo aqui, né? Pelo que eu entendo, genuinamente interessados em debater, discutir, adquirir e compartilhar conhecimento. Isso é muito rico, né? A gente está vivendo num mundo de crise capitalista absurda, uma situação pandêmica, acelerada pela crise do capitalismo e que essas aulas em termos de interações remotas ganham um significado muitas vezes mercadológico, extremamente interesseiro em relação a certificados, porque é cobrado também, né? Então, tem uma lógica por que isso acontece. E conseguir reunir um conjunto de pessoas para discutir Leon Trotsky em século XXI em uma crise do capitalismo é muito bom. Sabe por quê? Porque é um pensamento radicalmente vivo, radicalmente vivo. tanto que o movimento trotskista mundialmente vem sentindo um crescimento e isso é muito importante. Tudo questionado esse crescimento qualitativo ou não, mas, ou seja, há espaço. Quanto maior a crise capitalista, maior o espaço. E nós, marxistas revolucionários, gostamos muito da crise, mas entender se gostamos muito da crise de forma desigual combinada. É uma desigualdade gigantesca, mas está também combinada a necessidade cada vez mais crescente da gente se organizar para atender nas nossas demandas. Não é o burguesia que vai fazer isso, não são os reformistas, o capitalismo já demonstrou isso para nós. Então, acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu que agradeço aí. Ô, Diego, vontade. bom, o Diego já chegou, assim, eu estava fazendo tchau, fechando com chave de ouro, daí veio o Diego para poder falar para a gente dos assassinatos que os bolcheviques cometeram contra os anarquistas. Eu estou brincando, viu, Diego? Essa pergunta é extremamente importante, porque pesa e acusam os trotskistas de serem assassinos de anarquistas. Então, quando você pede para eu falar de constrad... Eu sou pronuncio de outro jeito. É constradite. É constradite. Aí tem uma pronúncia que é desse jeito que o Diego falou aí. O que foi constradite? Rapidinho. Se tivesse mais tempo, eu ia até colocar o mapa aqui para mostrar para vocês. É o seguinte, vai ter que usar a abstração aí, aperta o botãozinho do pensamento abstrato em ação. Constradite é um forte militar, beleza? que existe desde a fundação da cidade de São Petersburgo. É como se fosse... Ixi, é difícil. Vou dar um referencial aqui de Maringá. Para quem tem Maringá, é uma distância como do Jardim Alvorada até a UEM. Cidade de São Petersburgo e o forte é uma ilha de constrad. Quem está em Rio Preto é como se fosse, sei lá, da Unesp até o final da Avenida Nossa Senhora da Paz. Ou quem está em Paranaíba é como se fosse da UEM até o centro da cidade. E é por aí vai. Não dá para falar de todo mundo. Está pertinho. É um forte. Agora, onde é que está a sede do governo revolucionário? São Petersburgo. Ali é o centro da Revolução Russa. E aí, tem um ponto importante, um lugar importante que é o Soviet de Konstradk, composto por militantes revolucionários, bolcheviques, se a gente pensar socialistas revolucionários, mencheviques também. e anarquistas. Muito bem. Fizemos a Revolução em 1917. Todos juntos lutamos contra a burguesia, inclusive os mencheviques no segundo momento. Se a gente pensar, Revolução de 1917, depois em outubro, a gente vai brigar. Uma vez consolidada a Revolução de outubro, houve uma revolta nesse forte de Konstradk. Konstradk, está aqui, São Petersburgo. Aqui é o forte de Konstradk. para cá, é a Europa Ocidental. Finlândia, Noruega, Mar Báltico, beleza? Inglaterra, é por ali, é por aqui que vem. Daí tem o forte para poder defender São Petersburgo. Todos os exércitos imperialistas que atacaram São Petersburgo para tentar destruir a Revolução, é por aqui que vinha. Tinha que passar por Konstradk. É a primeira barreira contra o exército inimigo. E aí o que acontece? Os revolucionários, atenção, todos eram revolucionários. em Konstradk. Começa a se revoltar contra os bolcheviques, partido bolchevique. E aí começa a não tomar decisões, como por exemplo, deliberadas pelo partido revolucionário que estava fazendo a Revolução, que estava dirigindo a Revolução. E isso aqui, pessoal, é central. Vou parar aqui. São Petersburgo, Konstradk. A resposta era todo poder aos soviets. Ou seja, o que delibera os soviets tem que ser cumprido. e não está aberto para discussão nesse momento da história. É um momento de ditadura do proletariado para garantir a Revolução. Pode chamar também de comunismo de guerra, assim, eu diria. E aí o que acontece? Os anarquistas de Konstradk dizem o seguinte, nós não vamos obedecer o partido. No meio do processo revolucionário concluído, no início, desculpa, no caso, no meio de uma guerra civil, Bosa XVII, os anarquistas falam, nós não vamos obedecer as ordens do partido Bolchevique. Mas a gente estava, ao mesmo tempo que estava vindo um monte de exército, luta interna, tem que lembrar que os mencheviques, junto com os oficiais, junto com os cossacos, eles todos estão dentro do território russo lutando contra a revolução, é a guerra civil. Fora as invasões de mais de 14 países, incluindo lá o Japão, que vem por ali por Konstradk. Aí os anarquistas dizem o seguinte, nós não vamos obedecer as ordens, porque nós somos anarquistas e vamos fazer um governo de acordo com o que nós deliberarmos aqui em Konstradk. Eu vou usar uma expressão do Trotsky, foi lamentável. Foi uma necessidade radicalmente lamentável. Por quê? E todo trotskista tem que falar isso com muita convicção, com muita tranquilidade. Eles tiveram que serem massacrados, porque se não massacra essa revolta de Konstradk, você deixa, literalmente, todo o maior flanco aberto para os exércitos imperialistas atacarem e destruir a Revolução Russa. Se não tivesse a resistência de Konstradk sido, literalmente, fuzilada, esquece, a gente não ia estar falando de Revolução Russa aqui, talvez a gente nem ouviu falar de Trotsky, muito menos desigual, combinado, com o exultivo. Talvez, talvez, por favor, talvez, muito provavelmente, a história da Revolução Russa talvez fosse a história de só dois anos, três anos, e não a história que durou todo o século XX, a maior parte do século XX. Então, o Trotsky faz referência a Konstradk como uma atitude necessária e lastimável, porque eram revolucionários, e isso mostra que não dá para unir de forma romântica todo mundo que se fala que é esquerdo. Trotskistas e anarquistas têm forma de fazer Revolução Diferente. Os anarquistas estavam coerentes com o que eles sempre propuseram. É o autogoverno. Só que a gente está no meio da Guerra Civil, você gira para o governo, para a sede do governo revolucionário e fala nós não vamos te obedecer, queremos fazer o nosso autogoverno. Fala para mim qual é a possibilidade de fazer a comuna de Konstradk, que é o que propunham, sobreviver no meio de uma Guerra Civil com a invasão. É nos primeiros que eu morri, inclusive. A questão é que ali o Trotsky fala é uma situação em que poucos tiveram que morrer para muitos serem salvos. Para salvar uma Revolução. Então, assim, os trotskistas não podem ter vergonha disso. É uma situação de Guerra Civil com a Revolucionária. E nesse momento um grupo de revolucionários fala nós não vamos seguir mais o que está sendo colocado de forma revolucionária pelos sovjetos, pelo partido que está dirigindo inclusive os sovjetos. Aí você vira reacionário. Você sai de uma situação revolucionária e entra no comportamento político reacionário colocando em jogo toda a Revolução Russa que estava sendo feita. Não tinha opção. E tentou, hein? O partido Bolchevique ainda mandou delegados para lá para poder negociar e falar gente, não dá para fazer isso que estão fazendo. Mas eles querem liberdade de autogoverno. A gente está no meio da Guerra Civil. No meio do comunismo de guerra. Como é que você quer desenvolver liberdade democrática nesse momento? Ou seja, tem que ser o que pensa a maioria dos trabalhadores. Agora, se vocês são a minoria e querem colocar autonomia, estão no lugar errado. Porque você acaba se colocando como contra-revolucionário. era uma questão de vida ou morte para a Revolução Russa continuar. Então é lamentável isso. Porque eles eram revolucionários. Mas se voltaram contra o governo revolucionário. E numa situação de querer criar uma comuna de constra, utópica, radicalmente utópica, demonstra também um pouco das nossas diferenças com os anarquistas. Vamos criar a comuna. A ideia deles é muito boa a princípio. Que é fazer a revolução dentro da revolução. mas acontece que não acabou a revolução ainda. Ou seja, era muito insipiente isso. Eles colocaram em jogo toda a revolução. Então, de fato, eles foram fuzilados. Aqueles que quiseram sair, saíram. Aqueles que resistiram e resistiram em armas. A gente não pensar como muitos anarquistas colocam. Estavam todos de mão para cima, pacíficos com flores e os bolcheviques foram lá e assassinaram. Eles estavam em Konstradet, a maior fortaleza militar de toda a Rússia. Então, eles tinham condições de destruírem a cidade de São Petersburgo, se eles conseguirem. Então, realmente foram fuzilados. É super, não é muito agradável isso porque é uma história triste, mas eu estou sendo bem objetivo e direto para vocês. Então, acho que é isso. É bom que você colocou, Diego, porque isso é muito importante. Porque a gente pensa também muitas vezes assim, mas a revolução se faz com flores. Não sei. Aí, talvez eu desagrade alguém aqui, mas eu não estou preocupado em agradar ninguém. No Brasil, o pessoal propõe fazer uma revolução socialista com a Luísa Irondino. Bom, não sei falar mais nada. Revolução não se faz com flores, nem com solidariedade com ex-prefeita que reprimiu professores e mandou a polícia bater em trabalhadores quando era prefeita de São Paulo. Então, lá não era diferente. O reformismo, no caso anarquista, deu esse problema aí. Isso, atenção, agora para fechar, desculpa, se coloca na culpa dos trotskistas. Gente, peraí, calma. é o Partido Bolchevique. Quem era dirigente do Exército Vermelho era o Trotsky. Mas não quer dizer que foi uma obra dos trotskistas. Foi uma atitude, uma política deliberada pelo Partido Bolchevique, os trotskistas. Trotsky era um militante revolucionário dentro desse processo. exato. é bem isso. é bem isso. Agora, é importante, em nome da honestidade revolucionária que o Trotsky sempre defendeu, inclusive nesses momentos duros da Revolução, é importante ler os anarquistas também, pessoal. Muito importante. Tem um autor brasileiro que era um militante, ele é marco comunista, ele não se coloca como anarquista, mas é um marco comunista. É um autor que eu acho muito importante ler. Ele se chama Maurício de Tratenbergh. Ele tem um livrinho publicado pelo editor, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, chamado História da Revolução Russa. É um livro muito didático, mas é muito rico. E tem uma leitura crítica aos bolcheviques em relação ao Constradit, que eu acho que é importante ler. Maurício de Tratenbergh, História da Revolução Russa. Fui em TDF, fui para baixar. Acho que é a editora Cortez. Tem para vender? Eu não sei se tem ainda hoje para vender, mas saiu pela editora Cortez. É um livro muito bom, porque daí tem uma outra perspectiva. Ele também reconhece que existia uma série de problemas do partido bolchevique. A burocratização do partido bolchevique já existia ali nesse momento, da Guerra Civil, e ela só foi... Depois da morte do Lênin, em 1924, ela só foi aumentando essa burocratização, essa burocracia que deu vida ao estalinismo. Estalinismo não é o Stalin. Estalinismo é o dirigente de um processo muito maior com a pessoa, que é a burocratização do Estado Revolucionário. O Tratenbergh diz que essa burocratização já estava ali, mesmo na época da Guerra Civil. Bom, eu acho que ele é importante e tem uma argumentação. Estou sugerindo aqui para não ficar uma coisa de grejeiro. Não é só os trotskistas. Eu tenho a leitura trotskista, eu sou trotskista, mas não sou ignorante. Leio também os meus oponentes políticos, simpatizantes, etc. E por isso cito o Maurício Tratenbergh, que ele tem uma outra explicação para o que eu contei para vocês aqui. às vezes é igrejeiro. Se tem uma coisa que um marxista não pode ser, marxista revolucionário, é igrejeiro. Se o Lenin falou, está falado. Se o Trotsk falou, está falado. Não. No caso aqui do Trotsk, eu concordo absolutamente com ele e com o Lenin. Beleza, pessoal? Mais alguma questão? Então, a gente já estourou o nosso teto aqui em 27 minutos. Eu acho que não é o fim do mundo. Ninguém está amarrado. E eu acho que é isso. Falta fazer mais esses debates. Promovam também nas cidades de vocês esses debates. Isso é muito bacana. E convidem a gente para poder participar. Eu gosto também. Eu dou sempre cursos assim, mas eu também sempre faço cursos. E quando vocês organizarem alguma coisa, me convidem também que a gente goste de a posição de aluno é muito importante também. Não na perspectiva professor, mestre e aluno sem luz, sem nada. Gosto de participar. Gosto de estudar também. Beleza, então? Então, pessoal, um grande abraço. Lembrando que eu não sei se eu consigo, eu não gravei o áudio, o vídeo, perdão, dessa aula, mas eu estou gravando o áudio desse cursinho aqui. Eu vou colocar depois um canal no YouTube como podcast. E não esqueçam aí, para quem chegou depois, eu coloquei um link aí no chat desses slides que eu passei para vocês. Está ele completo em lá. Só pulei, acho que, uns quatro slides que eu não passei porque são mapas para sinalizar e demorar mais. Beleza? Um grande abraço e é isso aí. Viva a revolução, fora Bolsonaro e Mourão, pelo direito das trabalhadoras e dos trabalhadores no poder, sem piedade. Viva a quarta. Abraço, pessoal. Maju, obrigado pelo apoio também aí. Nátaly também. Agradecido, pessoal.